Atenção para o top de 5 segundos Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região E a sua participação Programa Flávio Azevedo E a sua participação Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo Boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Sejam todos muito bem-vindos nesse dia 10 de agosto de 2018 Abraço grande aos amigos que estão sempre aí nos prestigiando, né? Ligados na nossa programação E a gente começa aqui o nosso programa dessa sexta-feira dia 10 de agosto Lembrando pra você do dia dos pais que é celebrado no próximo domingo Será celebrado no próximo domingo E eu já começo aqui mandando um grande abraço Aos nossos amigos papais que estejam aí ligados na nossa programação Você que está aí em casa ligado aí no radinho, ouvindo o nosso programa Ligado na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo Acompanhando aí pelo Facebook, né? Um abraço Arroba Jornalista Flávio Azevedo Digita isso lá no navegador do seu Facebook E você consegue chegar à minha página, à nossa página Onde já estamos transmitindo o programa Flávio Azevedo pra você Ontem nós tivemos, minha gente, uma reunião na Câmara Municipal de Rio Bonito Bem bacana, viu? Muito produtiva a reunião ontem na Câmara Municipal de Rio Bonito Muitos assuntos foram tratados Assuntos sobre a saúde Assuntos sobre o Hospital das Vargas Assuntos sobre marcação de exames Que nós estamos tendo, segundo os vereadores, uma série de problemas pra conseguir marcar Até a festa que acontece em Rio Bonito Nesse fim de semana, lá na Praça da Bandeira, no centro da cidade Foi alvo da fala de alguns dos vereadores E vamos reproduzir e repercutir com você Que está ligado no nosso programa Esses assuntos que foram tratados ontem na Câmara Municipal de Rio Bonito Mas eu quero começar nosso programa aqui nessa tarde Homenageando os pais Homenageando os pais que estão nos acompanhando O programa é gravado Ele é deixado Mais tarde ele vai pro YouTube Ao vivo no Facebook Fica na nossa página também Aos pais que forem depois ouvirem essa nossa programação Quero deixar aqui a minha homenagem Minha gente, infelizmente, eu não tenho mais o meu pai Durante 39 anos da minha vida eu convivi com o meu pai Uma figura inesquecível, meu pai Uma figura que não está conosco já há algum tempo Mas continuo tendo o mesmo carinho e amor pelo meu pai Como se ele estivesse entre nós Uma das heranças que o papai me deixou Foi esse livrão aqui Galera que está me acompanhando aí no Facebook Vendo as imagens do programa vão conseguir ver o livrão Aqui estão boa parte das cerca de 300 poesias que papai escreveu Papai era músico, escritor, compositor, poeta, etc, etc e tal E entre muitas das suas atividades ele gostava muito de escrever Verdadeiro escritor Eu escrevo no computador, escrevo aqui pelo Word do computador Papai não, papai era aquele escritor mesmo da caneta e papel Era assim que nasciam as suas poesias E sempre nos faz muita falta constantemente O papai, sobretudo no dia dos pais Durante 39 anos da minha vida Nós, no dia dos pais, nos abraçávamos Nos abraçávamos sempre, mas no dia dos pais tinha aquele abraço mais afetuoso Mas eu costumo sempre dizer que eu lembro do meu pai sem nenhuma tristeza Lembro do meu pai com saudades Porque foi um parceiro, um companheiro, um amigo, um colega de trabalho Iniciei minha vida profissional trabalhando como servente de pedreiro de papai Antes de militar na enfermagem, antes de trabalhar em escritório de contabilidade no centro de Rio Bonito Na minha adolescência, um dos meus primeiros empregos Os meus primeiros trabalhos foram com o meu pai O papai também era pedreiro, trabalhava com obras, essa coisa toda E quando chegou em determinado momento da minha adolescência Lá fui eu trabalhar com o servente de pedreiro de papai Um grande parceiro, um grande amigo Que nos deixa e nos deixou muita saudade Mas eu jamais lembro do meu pai com tristeza Lembro sempre do meu pai com saudade No dia que ele faleceu A última vez que eu o vi, naquele fatídico e triste, 18 de abril de 2014 Eu tive a oportunidade de falar algumas palavras de despedida naquela oportunidade E sempre quando falo do meu pai eu repito o que eu falei naquele dia Sobretudo a frase que ali eu me despedia de um amigo Me despedia de um companheiro Me despedia de um camarada, de um parceiro Esse era o meu pai E aproveito até a oportunidade para dizer para você Que tem aí alguma diferença com o seu pai Resolva esse problema antes que ele parta Ou você se vá E fica um problema mal resolvido por aí Que às vezes fica aquele remorso, aquele arrependimento Aquela tristeza para o resto da vida Eu, graças a Deus, não tive esse de sabor Meu pai era um cara parceiro, bacana demais Quem conheceu o papai e os seus talentos conhecem Conheceram a sua veia artística, um sujeito muito legal E eu queria começar o nosso programa, inclusive aqui Trazendo uma das poesias do meu pai Onde ele fala sobre, onde ele homenageia inclusive os pais Papai tem muita poesia sobre mãe Ele dizia que não gostava muito de escrever sobre os pais Porque as pessoas poderiam achar que ele estava legislando em causa própria E aí papai escreveu muito mais poesia Sobre as mães, sobre as mulheres Do que sobre os pais Mas tem uma poesia aqui De 1982 Escrito por ele no dia 3 de agosto de 1982 E o título da poesia é Ser Pai E aí eu queria abrir o nosso programa Fazendo essa reflexão Trazendo esse pensamento E a poesia que tem o título Ser Pai Do Francisco Azevedo Meu pai Diz assim Ser pai é ser um forte guerreiro Que enfrenta, se preciso, o mundo inteiro Para prover para os seus o bem-estar É sair de manhã esperançoso É voltar com o coração cheio de gozo Por seus filhos, pela esposa e por seu lar Ser pai é enfrentar com galhardia A batalha que se trava a cada dia No afã de ser fiel ao seu dever É ser mestre, capitão, guia constante É ter na alma uma esperança radiante Que o ajuda a jamais desvanecer Ser pai é possuir dignidade No trato com os filhos falar sempre a verdade Exercer seu cargo com prazer e atenção É considerar sua família o seu maior tesouro É saber misturar a rica taça de ouro Ou melhor, em rica taça de ouro A justiça e o amor A coragem e a mansidão Ser pai é alcançar felicidade Nos seus filhos queridos E na mulher de verdade Que o ama com ternura Sem se fadigar Feliz o homem Que ao sair ganhando a vida Leva no pensamento Sua esposa querida Que ansiosa Aguarda sua volta ao lar Seguindo a estrada às vezes forasteiro Avança o pai Ilustre companheiro Cumprindo com valor sua missão Entoa um cântico de vitória lindo E avança Ora chorando Ora sorrindo Levando os filhos Dentro do seu coração Papai Depois da sua partida O mundo ficou mais triste Sinto muito sua falta No final dessa poesia É o que escreveu O meu pai Para o pai dele Meu avô E aqui Eu tomo a liberdade De falar exatamente A frase Que o meu pai Cunhou Aqui nesse Nesse livro Onde estão Nesse livro Depois da sua partida O mundo ficou mais triste Sinto muito a falta do senhor Fica aqui minha gente A homenagem Do nosso programa Flávio Azevedo Ao Dia dos Pais A você pai A você que Se avou Um abraço Do nosso programa Aqui da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Prazer receber Cada um aqui Nessa oportunidade E no final do programa Eu vou trazer Mais uma poesia do papai Sobre pai também Assinada pelo Francisco Azevedo Meu pai Sujeito que eu tenho Uma tremenda saudade dele Repito Não tristeza Saudade Tristeza A gente sente Quando Lembra de alguém Que nós não tivemos Momentos felizes Juntos O meu pai Um colega de trabalho Um amigo Um companheiro Um ótimo sujeito Pra gente bater papo E tal Faz muita falta E lembro com muita saudade Do papai Nesses momentos felizes Se você meu amigo Tem aí o seu pai Vivo Saudável Com saúde Ativo E tem lá com ele Alguma diferença Resolve Resolve Porque um dia Pode ser muito tarde Pode ser muito tarde Pra pedir desculpas Pra se acertar Eu graças a Deus Tive a oportunidade De viver muito bem Com o papai Acompanhá-la Até os últimos dias Da sua vida E me despedi ali De um grande camarada De um grande companheiro E fica aqui Enaltecendo a lembrança E a figura Do meu pai Fica aqui Essa homenagem A todos os pais Que estejam Ligados aí No nosso programa Flávio Azevedo Deixa eu mandar um abraço Aqui pra minha amiga Georgina Silva Pro meu amigo Júlio Albernaz Crespo Pro nosso Leandro Ferreira Que foi convidado Nosso aqui ontem Lá gerente da Telefrutas Rio Bonito Minha amiga Cecília Rimes Abraço pra ela Lutiana Minha amiga Alessandra Miranda Boa tarde pra você Minha amiga Odaleia Viana O meu amigo Roberto Ramires Moçada que vai Passando por aqui Pelo Facebook Deixando seu alô Deixando seu abraço E eu começo aqui O nosso programa Lembrando pra você Que domingo É dia dos pais E O programa Flávio Azevedo Inicialmente Ele nasce Lá na nossa Rádio Co-irmã A Rádio Sandê Aqui de Rio Bonito Também Aos domingos E Todo domingo E dia dos pais Meu pai sempre passava por lá Pra falar de De poesia De composição E tal Papapá Tem várias Várias participações Do papai lá E Ele Ele No domingo Dia dos pais Ele sempre ia lá Para levar Uma poesia Pra recitar Uma das suas poesias Nunca ficava Até o final do programa O programa Começava As nove da manhã Do domingo E até o meio dia E Ele geralmente Chegava comigo Às nove da manhã Começávamos o programa Falando do dia dos pais Homenagem dos pais E ele Ficava lá no máximo Trinta minutos Quarenta minutos Imbora Pra ajudar Pra ajudar A preparar O almoço Do dia dos pais Por último Agora Nos últimos anos Papai Que geralmente Preparava o almoço Do dia dos pais Junto com a mamãe E tal E tal Por isso que eu digo Para os amigos Que são momentos Felizes Que a gente guarda Com muito carinho No coração E Desculpa gente Mas eu não sinto Nenhuma tristeza Ao comentar Sinto saudade Desse tempo Sinto falta Nesses momentos Mas tristeza alguma Porque papai Foi um cara Muito bacana E Na boa parte Do tempo Que nós Vivemos juntos 99% do tempo Que nós vivemos juntos Foram momentos De aprendizado Momentos de alegria Momentos de confraternização E etc E tal E me lembro bem Desses dias Próximo domingo Se papai Estivesse conosco Aí certamente Ele estaria na cozinha Preparando lá Alguma coisa gostosa Que a gente gostava De De saborear Um dos pratos preferidos Do papai Para quem Conhece a minha família Intimamente É o Inhocão Que é um Um alimento preparado Com batata amassada E Muito Molho ao sugo Regado No tomate No pimentão Na azeitona No queijo ralado E etc E tal Era um dos pratos preferidos E que o papai Era exímio Para preparar Esses Esses pratos Fica aqui A lembrança Um pouco Da lembrança Entrando até um pouco Na lógica pessoal E particular Minha Porque a galera Conhece muito O Flávio Azevedo Jornalista Duro Crítico Muito determinado Nas suas colocações Conhece um pouco O Flávio Azevedo Pessoa física Como costumo chamar Abrindo aqui um pouquinho Para homenagear os pais Que estão ligados aí No nosso programa Ouvindo a nossa programação Lembrando um pouquinho Aqui do meu saudoso pai Que nos deixou Em 18 de abril De 2014 14, 15, 16, 17, 18 Esse ano Será o quinto O quinto dia dos pais Sem a figura Sem a presença Do meu pai E a gente preenche Esse espaço aí Com a minha filha Que está aí Para poder Seguir Dar continuidade A vida Daqui a uns dias A gente vai também Passa o bastão Para os que chegam Para os que ficam E assim é A nossa existência Papai Sempre que posso Visito ele ali Em frente à Igreja Batista No centro de Rio Bonito No cemitério central da cidade Lá está ele guardadinho De vez em quando Quando eu posso Passo por lá Dou um bom dia Um boa tarde E tal Papai Para mim é como se estivesse ali Descansando Dormindo E é uma saudade muito grande Que a gente sente Mas beleza A gente tem que pensar Nos momentos felizes E alegres E sobretudo Uma figura Que acaba sendo imortal O meu velho pai Porque deixou para nós Para mim principalmente A gente está sempre lendo Essa herança bacana aqui Galera que está acompanhando A gente no Facebook Um livrão Com suas poesias Com suas obras Essas obras aqui Deixaram O meu velho pai Imortal Como diz aí A galera da Academia Brasileira de Letras Quem escreve Quem produz pensamento E consegue escrever isso Produzir E fazer com que Sempre os pensamentos Sejam lembrados Não morrem Não morrem E assim é o meu pai Papai acabou se eternizando São mais de 300 poesias Dois livros escritos Músicas Sacras Papai tem mais de 100 delas E acabou se imortalizando Através dessa obra artística dele E quando a gente fica Com um pouco mais de saudade A gente senta Lê Lembra Olha a letra Lembra dos momentos felizes E é uma dica Que eu deixo aqui Para os amigos Que estão aí Ligados na nossa programação Então a todos os Pais Que estejam aí Nos acompanhando Desse início de programa Flávio Azevedo Um feliz dia dos pais Um bom domingo E repito Se você tem lá Alguma diferença com o seu pai Não deixa isso Isso ir mais adiante Vamos resolver Vamos sentar Vamos Aparar Essas arestas Porque depois que vai embora Não adianta a gente ficar Com o coração pesado Com a consciência Pesada Porque Ah, podia ter feito Podia ter feito aquilo Podia ter feito isso Podia ter acontecido assim Podia ter acontecido assado E tal Aproveite agora Que Ambos estão aí Vivos E aproveite para curtir A presença A companhia Do seu pai Então é isso Minha gente Começando aqui O nosso programa Homenageando os nossos pais Meu amigo Wesley Toledo Também passando por aqui Abraço para ele Abraço grande Beijo no coração Wesley Quero agradecer Os amigos que Estão sempre aí Nos prestigiando 2 horas 16 minutinhos Aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Deixa eu aproveitar aqui A oportunidade Para mandar um alô Para a galera Que hoje está Completando Mais um ano de vida Vamos lá Beleza minha gente Quem está hoje Completando mais um ano de vida Eu quero mandar aqui Um abraço para ele É o meu amigo Samuel Ferreira Barbeiro lá Da AB Barbearia Parceiro nosso aqui A AB Barbearia Samuel é um dos artistas Lá da Tesoura Parabéns E aí muitos anos de vida Para o meu amigo Samuel Ferreira Grande abraço E aí para o Samuel Sucesso para ele Aproveito e mandar um alô Também para o meu amigo Anderson Barreto Que é o comandante Lá da AB Barbearia Lá no centro de Rio Bonito Nataina Lemos Abraço para você também Parabéns Minha amiga Arlete Completando mais um ano de vida Também Abraço para ela A Thaís Rosa Hoje também Completando mais um ano de vida Idade nova Para Simone Dumas Que esteve aqui Outro dia No nosso programa Em companhia da rapaziada Lá da clínica Vivermede Abraço aí para Simone Dumas Esteve aqui Junto com a Cleusa Com a médica Que esteve aqui conosco Meu amigo E primo Nilson Soares Da Fonseca Lá na Serra do Sambia Esposo da Mariana Pai de Samuel Da Keila E do Guilherme Abraço aí para o Nilson Sucesso para ele Parabéns Muitos anos de vida Meu amigo Alessandro Barra Abraço para ele Sucesso Para o meu amigo Alessandro Tudo de bom Para ele Sucesso Silvana Antunes De Oliveira Também completando Mais um ano de vida Idade nova Para o meu amigo Dimas Dário de Sá Grande abraço Para o Dimas Que trabalha com segurador Na nossa cidade E o meu amigo E o Degardes Lopes Ribeiro Também completando hoje Mais um ano de vida Parabéns aí Para essa moçada toda E a galera Que vai passando aqui No Facebook Minha amiga Isabel Cardoso Passa aqui agora Quero mandar um grande abraço Aqui para Isabel Cardoso E lembrar Para os amigos Que Aqueles que por acaso Estejam Aniversariando hoje E Se por acaso Eu não mandei Para você Um abraço Um alô Não sinta-se Desprestigiado É porque O Facebook Não falou nada Comigo Porque Quem entrega Os aniversariantes Do dia Para mim É o Facebook E essa listagem Toda Que eu digo aqui Todos os dias De aniversariante Quem entrega Quem fala Quem cagueta Essa moçada É o Facebook E aí Se por acaso A gente não tem lá A risade No Facebook Eu não vou saber Mas mesmo assim Sinta-se Abraçado Aqui pelo programa Flávio Azevedo Pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Um beijo grande No seu coração Papai do céu Averçoe Rica e abundantemente A cada um Que está nesse dia Completando Mais um ano De vida Muito bacana Minha gente Fazer aniversário É muito legal Muito legal Muito bacana Fazer aniversário E vale muito Vale muito a pena Sempre Junto Tem gente que não gosta Diz que não gosta De fazer aniversário Por essa Ou por aquela razão E tal Já conheço outros Que gostam bastante Semanas atrás Foi aniversário Do nosso amigo Raimundo Ribeiro Eu mandei meus Cumprimentos Para ele Agradeceu Escreveu lá Adoro fazer aniversário É bacana Significa que Completamos mais um ano E temos mais um ano De expectativa Pela frente Intervalinho comercial 20 minutinhos E a gente volta já Com as notícias De Rio Bonito E região Para você Vamos lá Farmácia Santo Antônio A tradição que evolui Medicamentos Produtos de beleza Higiene Presentes E perfumarias Facilidade E agilidade No pagamento Das suas compras Com o cartão de compras Da farmácia Santo Antônio Você pode pagar Em até 40 dias Ou parcelar Suas compras Em até 3 vezes Sem juros Pagando as parcelas Na própria farmácia Faça o seu cartão De compras Farmácia Santo Antônio 15 de novembro 209 E 129 Centro Rio Bonito Entregas em domicílio Fone 27340144 Farmácia Santo Antônio A tradição que evolui Nas lojas Sensação Cada compra Uma grande emoção Tudo pra sua casa Ficar ainda melhor Cama Mesa Banho Tecidos fino E decoração Confeição de cortinas Sob medida Qualquer modelo Orçamento sem compromisso Crediário próprio Carneiro cheque Ou cartões Do jeito que você pode pagar Loja e sensação Pertinho de você Em Rio Bonito Rua 15 de novembro 185 no centro Programa Flávio Azevedo Beleza minha gente Vamos lá Vamos em frente Aos nossos amigos Aniversariantes Que estão aí ligados No nosso programa E você Que por acaso Não falei aqui Mas está hoje Completando Mais um ano de vida Me permitam aqui Mandar um alô Mandar um abraço E quero deixar aqui Uma poesia Assinada aí Pelo Francisco Azevedo Pelo meu pai Que eu estava agora Há pouco homenageando aqui Já que eu estou com O nosso Livrão caderno Aqui de poesias Aos aniversariantes De hoje Uma poesia Do meu pai Feita em 17 de fevereiro De 2008 E todas as poesias Do papai Tem data Ele datava Todas Tem algumas Que ele ainda coloca assim Dia chuvoso Dia nublado Sol quente lá fora Papai tinha essas Essas características Coisa do artista Do poeta E essa poesia Chamada Feliz aniversário Diz assim Senhor Nós lhe rendemos louvores Por essa grande bênção recebida Por enfeitar nosso jardim Com tantas flores Por conceder Mais um ano De nossa vida Cada ano Que se passa Nós sabemos É um milagre Que não retornará É assim Todos nós E assim Todos nós Aqui vivemos Desfrutando de Jesus O amor sem par O vestuário O pão de cada dia O lar tranquilo E sua proteção E dos amigos A boa companhia Do pai eterno Amor E atenção O sol A chuva O ar Que respiramos O evangelho Luzeiro Do Senhor A sua igreja Que com a vereda santa Nos dá o abrigo De paz E do amor Feliz aniversário Parabéns A você Nesta data Tão querida Que o Senhor Abençoe E proteja Aqui e agora Em toda a sua vida Está aí Uma poesia Do Francisco Azevedo Para os aniversariantes Eu dedico Para você Que está completando Mais um ano de vida Que vai fazer Aniversário amanhã Que fez aniversário Ontem Do meu pai Francisco Azevedo Meu saudoso pai Francisco Azevedo Fica aí Essa poesia Para os amigos Que estão aniversariando Minha gente Eu preciso ir No intervalinho comercial E volto então Para falarmos Da reunião Da Câmara Municipal De Rio Bonito Ontem Assuntos importantes Foram debatidos lá Sobre saúde Sobre exames Situações voltadas Importantes Voltadas A administração pública A questão Hospital da Civargas Também Esteve na pauta Do programa Do programa Da sessão Da Câmara De vereadores Ontem Algumas críticas Interessantes Foi feita A gestão do hospital E é assunto Para daqui a pouco Depois do intervalinho Comercial Beleza minha gente 2 horas 24 minutinhos Deixa eu ir aqui No intervalinho comercial E volto já Aqui com o programa Flávio Azevedo Para você Que está sempre ligado Aí Na nossa Programação Beijo grande No coração E a gente volta já Para tratar Desses temas Vamos lá minha gente Seguindo em frente Aqui com o nosso Programa Agora Intervalinho Comercial Vamos lá O GRAM Medicina Laboratorial Se destaca pelo compromisso Com seus pacientes Para isso Os investimentos Em infraestrutura Treinamento Profissionais especializados E equipamentos De última geração São constantes O GRAM Oferece conforto Segurança Credibilidade E confiabilidade Em seus resultados Priorizando sempre A qualidade dos serviços O GRAM Medicina Laboratorial Se destaca nos programas De controle De qualidade Oferece infraestrutura Moderna Setores individualizados Atendimento diferenciado E equipe treinada Para oferecer o melhor Aos pacientes Conveniados E particulares No GRAM Medicina Laboratorial Você faz os seus exames De análises clínicas Bacteriologia Análises toxicológicas Anatomia patológica Hematologia Urinálise Imunologia Bioquímica Ensaios hormonais E parasitologia O GRAM Medicina Laboratorial Está presente em cinco municípios Da região Em Rio Bonito Em dois endereços Na Avenida Sede de Maio Número 50 Sala 302 E na Rua Vital Brasil Número 109 Ambos no centro Em Niterói Em Icaraí Na Rua Presidente Becker Número 128 Em São Gonçalo Três endereços Avenida Presidente Kennedy Número 359 Na Clínica Icaraí Na Rua Salvatore Número 40 Sala 1108 Na Conlab E em Alcântara Na Rua João Almeida Número 109 Em Itaboraí Você encontra o GRAM Na Rua Delina Maria da Conceição Número 21 No centro E em Tanguá Também no centro Na Rua 19 de Novembro Número 60 Sala 112 GRAM Medicina Laboratorial Sempre pensando em fazer o melhor Para você Comida caseira Saborosa Que satisfaz com gostinhos De quero mais Você só encontra No Sabor Carioca Localizado na rodovia BR-101 Km 269 Parque Indiano Rio Bonito A casa se destaca Pela excelência No atendimento E ambiente agradável O Sabor Carioca Apresa pela qualidade De seus produtos E oferece a melhor Comida caseira da cidade Espaço amplo Área Kids Comida no sistema Self Service Ou Alacarte O restaurante Sabor Carioca Funciona diariamente Das 11 Às 16 Horas E espera por você No Sabor Carioca Você também encontra As melhores opções De lanches Sucos O tradicional Pão com linguiça E hambúrguer artesanal Sirva-se E agrade O seu paladar Conforto Confiança Qualidade E atendimento Diferenciado Que você precisa E encontra na clínica Viver Med Profissionais especializados Dentistas Alergista Imunologista Angiologista Cardiologista Clínica médica Nutricionista Dermatologista Pediatra Neurologista Psiquiatra Oncologista Ortopedista Otorrinolaringologista Psicanálise Psicologia Psiquiatra E muito mais Equipamentos De ponta Viver Med É viver com saúde E a certeza de preços Muito especiais Para pacientes Particulares E associados Ao plano assistencial Viva Agende um horário 2734-0613 E 2734-0861 A Viver Med Está localizada Na rua João Carmo 206 No centro de Rio Bonito Em frente ao hospital Da Civargas Expediente De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Conheça e visite A clínica Viver Med Participe do show De prêmios E Dia dos Pais Do Telefrutas Rio Bonito Nas compras Acima de 60 reais Preencha o cupom E concorra Cinco bicicletas E três ventiladores O sorteio É no Dia dos Pais E você Não pode ficar Fora dessa No Telefrutas Você encontra Verduras, frutas E legumes Fresquinhos Direto do produtor E agora duas novidades A padaria Com produtos especiais De muita qualidade E aos sábados E domingos O gostosão De Rio Bonito O melhor frango assado Da cidade Confira nossos preços Nos setores de frios Laticínios Conservas Cereais Produto de higiene Limpeza Massas Bebidas E desfrute do nosso Tradicional Bom atendimento No centro de Rio Bonito Na rua 15 de novembro 226 e 228 Telefrutas Rio Bonito Telefone 2734-3126 Pensando em comprar Vender ou alugar um imóvel Vá a uma imobiliária Que transmita credibilidade E ofereça serviços De excelência GEM Imóveis Sua imobiliária De confiança Avaliação justa E precisa Não perca tempo Você encontra GEM Imóveis Na rua da Conceição Número 93 No centro de Rio Bonito Telefone 2734-3126 41077 A tradicional farmácia Dois Irmãos Agora é Drogarias Viva Mais Localizada na rua Getúlio Vargas Número 130 No centro de Rio Bonito Em frente A Secretaria Municipal De Saúde Nas drogarias Viva Mais Você encontra Medicamentos Com os melhores preços No setor de perfumaria E correlatos As melhores opções Estão sempre A sua disposição Preços imbatíveis E a grande marca Da casa Excelência No atendimento Visite A drogarias Viva Mais Telefone 2734-1656 De terça a domingo O Boteco do Miranda Recebe você e sua família Num dos ambientes Mais aconchegantes Da cidade Pizza se tira gosto Comida de boteco Chop e cerveja Na temperatura certa É no boteco do Miranda Onde você encontra Excelente serviço De entrega No centro de Rio Bonito Na rua Doutor Matos Número 348 Nos fins de semana Música ao vivo E sempre à sua disposição O tradicional atendimento Telefone 2734-5061 Boteco do Miranda Venha conferir Cravado na Serra do Sambê Em seis alqueiras De Mata Atlântica Preservada No Instituto Flor do Amanhecer Oferece atividades De recuperação E regenerativa Spa terapêutico Psicoterapia Ionização Fisioterapia Biorressonância Banhos terapêuticos Cromoterapia Massagem terapêutica Drenagem linfática Diagnóstico pela íris Terapia zayurveda Auriculoterapia Medicina chinesa Homeopatia Meditação Quileografia Cursos Dineagrama Constelação familiar E autoscopia Tudo isso e muito mais Você encontra No Instituto Flor do Amanhecer Natureza exuberante Cachoeira Água potável Produtos orgânicos E livros e agrotóxicos Chalés Área de camping O Instituto Flor do Amanhecer Também tem pra você Localizado na rua Nilda Rangel de Carvalho Número 700 Na Bela Vista Em Rio Bonito O local é excelente Para receber grupos Igrejas e empresas Agende uma visita Pelo telefone 3634 7766 Instituto Flor do Amanhecer Bom dia Foi aqui que pediram o gás? Foi Em Rio Bonito Entrega de gás rápida e eficiente É com a baeta gás Por lá A prioridade é o bom atendimento E a satisfação do cliente Ligue 3634 1048 9987202007 E 96910 5902 Veja a diferença Ligue e torne-se cliente da melhor Se tem o lacre verde da BR Petrobras Pode confiar É liquigás Se tem o lacre verde da BR Petrobras Pode confiar É liquigás Ligou, pediu, entregou Baeta gás Pães, bolos, roscas, biscoitos Rocamboles Doces, salgados Folhados Produtos variados E apetitosos Feitos com o carinho Que você merece Só é possível encontrar Na padaria Guimeste Que está localizada Na Avenida Manuel Duarte Próxima ao Rio Bonito Atlético Clube Atender nossa grande clientela Com atenção e carinho É também uma das nossas filosofias Pensou produtos de qualidade Preço E bom atendimento Padaria Guimeste No centro de Rio Bonito No número 14 da Travessa Alexandre Ferreira Você encontra a AB Barbearia Cortes de cabelo e barba E a principal especialidade da casa O atendimento infantil Funcionando de segunda a sábado Das 8 às 19h30 A AB Barbearia Tem ambiente climatizado E grande clientela Deu um trato no visual Na AB Barbearia Direção Anderson Barreto Telefone 981970459 Em Rio Bonito AB Barbearia Você está na Jornal Jornal Programa Flávio Azevedo Rádio Jornal 1340 Nossa voz Sua voz Sintonia total Com o Leste Fluminense Beleza minha gente Vamos em frente 2 horas 35 minutinhos Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Agradecer aqui os amigos Que estão nos acompanhando Nos prestigiando Por aí Abraço grande Sucesso aí A rapaziada Que está sempre ligada Na nossa programação Lembrar aí Para todos os amigos Que nos prestigiam Que nós também teremos Nesse fim de semana Lá na Praça da Bandeira Além Da festa Lá Da festa Agostina Festa junina Quando é em junho Em julho Chamam de festa Julina E quando é em agosto Tem que ser festa Agostina Aliás Eu já vi até acontecer Festa setembrina Porque rola em setembro O evento Mas essa nossa aí Hoje No centro de Rio Bonito Lá na Praça da Bandeira No mercado municipal É a festa Agostina Nos moldes Da festa junina Tradicional E aí é o seguinte Minha gente Começa hoje A partir das 18 horas É no centro de Rio Bonito Com músicas Com uma série De atrações aí E você está convidado A participar Da festa Da festa Agostina aí Que vai ser levada A efeito Pela prefeitura De Rio Bonito Me permitam Mostrar para os amigos Aqui Me permitam mostrar Para os amigos Aqui A atração Até dar essa Fazer essa Essa divulgação Aqui para os amigos Que estiverem À procura De um evento De um evento Nesse fim de semana Lembrar para a galera Que nós estamos aqui Sempre prontos A fazer críticas Aí ao Glorioso prefeito Mandiocão e seu governo Mas quando Julgamos ser Necessário E interessante Também trazermos aí As realizações E algo positivo Que acontece Na administração Da prefeitura De Rio Bonito Nós não iremos Nos furtar E fazer isso E eu queria aproveitar Aqui A oportunidade Para Divulgar para os amigos Aí Este evento Essa festa Que começa hoje Vai até amanhã Lá no centro De Rio Bonito E está sendo organizada Pela prefeitura Da nossa cidade Lá na Praça da Bandeira É o Arraiá Bonito Festa da integração Diz aqui A arte produzida Pela galera Da prefeitura Hoje 10 de agosto A partir das 18 horas E amanhã 11 de agosto A partir das 17 horas Mercado Municipal Praça da Bandeira E aqui consta Como atrações Para o evento A banda Pela Estrada Banda de forró Trio Macaxeira Encontro de sanfoneiros Que acontece amanhã Dança de quadrilha Barracas de artesanato Barracas Com brincadeiras Pescaria Essa coisa toda Barracas com comidas Típicas E na hora Que não tiver Uma banda Específica Tocando A animação É por conta Do glorioso DJ Bocão Então a festa A festa Arraiá Bonito Vai ser Vai acontecer No centro De Rio Bonito No mercado municipal Ali na Praça da Bandeira E um evento Aí aberto A todos E fica aqui A nossa A nossa divulgação Lembrando ainda Para os amigos Que Outro evento Cultural Interessante Que está acontecendo Na nossa cidade É lá na Pinacoteca Municipal Onde o meu amigo Davidson Nascimento Ou Dawson Nascimento E está lá Com a sua exposição Portais da História Que começou Na última terça-feira Depois do sucesso Lá na Casa França Brasil A exposição Portais da Nossa História Estará em Rio Bonito Até 17 de Agosto Ou seja Até a próxima Sexta-feira Fica aí Esse registro Os amigos Durante a próxima semana Ainda vai estar lá À disposição De todos A exposição Portais da História Que tem a assinatura Do meu amigo Dawson Nascimento Minha gente Me permitam ir aqui No intervalinho rápido E volto já Para seguirmos aqui Com a nossa programação E aí sim Entrarmos no assunto Câmara Municipal E as questões Que foram tratadas E conversadas Ontem por lá Vamos lá Nas Óscas Relótica E Reloarte Você encontra o que tem de melhor Por um preço menor Óculos de sol Do seu grau Das melhores marcas Raiban HP Victor Hugo Wilson Vogue E muitas outras Lente de contato Até para o mesmo dia Joias Relógios Utilidades para o lar Infiníssimas Pagamento parcelado Pagamento parcelado Óscas Relótica E Reloarte Rua 15 novembro 94 E Getúlio Vagas 59 Centro Rio Bonito Fones 2734 1730 E 2734 2490 Óscas Relótica E Reloarte Programa Flávio Azevedo Minha gente Então ontem Lá na Câmara Municipal Bom, nós tivemos lá Uma reunião Bem interessante ontem Uma reunião bem interessante Ontem lá na Câmara Municipal Os nossos amigos aí Que estão sempre ligados Na nossa programação Vão poder acompanhar agora O que aconteceu Com o momento lá E deixa eu aproveitar aqui A oportunidade Para dizer que Logo no início da sessão Os vereadores Aprovaram Uma mensagem Da Prefeitura De Rio Bonito Pedindo que Pedindo a Autorização Para repassar 600 mil reais Ao Hospital Regional Darcy Vargas Viu? Então a Câmara aprovou ontem Aprovou ontem Esse Esse recurso Que a Prefeitura deve Repassar Ao Hospital E nós vamos seguir Acompanhando essa história Mas Eu quero mostrar Para os amigos A reunião de ontem Na íntegra A galera que está em casa Ligada no radinho Vai ouvir O áudio da reunião de ontem E você que está ligado No nosso Facebook Vai ver As imagens Da sessão de ontem Na Câmara Municipal Onde alguns assuntos Muito interessantes Foram tratados Foram tratados Por lá Falando sobre saúde Falando sobre hospital Sobre outros Outros temas Então vamos aqui Reproduzir para você Que está ligado Na nossa Programação Essa Que aconteceu ontem Na Câmara Municipal De Rio Bonito Vamos lá Minha gente Apresentação de requerimentos Dos meses de janeiro A junho de 2018 Dois Quantos médicos Seletistas Contratados Platonistas Atuam hoje No hospital regional Darcy Vargas Três Quais os horários E dias de atendimento Dos médicos Seletistas Contratados E platonistas Quatro Quantos funcionários Existem hoje No hospital Darcy Vargas Seletistas E contratados Discriminando o nome Setor de atuação E a função Cinco Cópia do organograma Funcional do hospital Darcy Vargas Evidenciando Todas as chefias Com o nome Dos respectivos Chefes E suas funções E atribuições Seis Cópia das atas Do conselho Deliberativo e fiscal No período De janeiro a julho De 2018 Em tempo Vale ressaltar Que apesar do hospital Darcy Vargas Ser uma entidade filantrópica Mesmo recebe repasse Do poder executivo Municipal Poder público Municipal Desculpe Sendo assim Facível de fiscalização Para esta casa de leis Atenciosamente Humberto Alexandre Velo Hoje Senhor presidente Não tive resposta nenhuma Apesar desta casa Sempre ter tido consideração Com o hospital Que é uma obrigação Um patrimônio nosso Do nosso povo Da nossa cidade Temos obrigação Para o hospital O hospital Não deu atenção Ao vereador Reitero O mesmo ofício Código é fiel Por isso que eu li o primeiro Só que esse de número 22 E embaixo Coloquei o excelentíssimo O senhor José Dequiar Bós Presidente do hospital Com cópia Ao Ministério Público Da tutela coletiva De saúde Se o nome tiver Médio Pós-sor presidente Eu vou ingressar Com o mandato Segurança Com o hospital É só Eu quero Parabenizar A vossa excelência E Só não vou pedir Para assinar O ofício Junto com o acesso Que o seu acesso Está reiterando o pedido Porque eu já tinha Conversado com O procurador aí Da casa Estaria fazendo O pedido de formação Também com os demais Vereadores Então vou aguardar O prazo regimental Se não responder A vossa excelência Vossa excelência Só vou te contar Com o procurador da classe Para tomar as medidas A cabide Continua Liberar a palavra Os seus vereadores Para apresentações De requerimentos Ou terça Do set Qual a palavra O vereador Humberto Pimenta Boa noite Presidente Boa noite Novos pares Indicação Se ele disse Se o presidente Da câmara Ele se torna O vereador O vereador Vai assinar Nosso de suas Atribuições Legais Regimentais Requer A vossa excelência A presentificação Ao silenciar Seu prefeito Municipal Visão O seguinte Para atoramento E manutenção Das estradas Que liga A BR-101 A localidade De Alavos Para atoramento E manutenção Da estrada Que liga BR-101 A localidade De São Pedro Bernardo Ele Miranda 9 de agosto 2018 Luiz Humberto Pimenta Continua A palavra A palavra A palavra A palavra A senhora Marlene De Cabal No Bosque Final Francisco de Souza Justifica Que sua oração Para necessário Visse a situação No local Está crítico Podendo causar Acidentes graves O plenário O plenário Justifica 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 a solicitação Para o melhor Andamento Dos trabalhos Do dia a dia Dessa casa O plenário De São Pedro De Miranda 9 de agosto 2018 Marlene Carvalho Senhor presidente Vereadora Que é Subscreve Usando a Subição Delegagem Deventagem Que a Vossa Excelência Após o Oito O plenário Encaminhar O seu prefeito Com Visse As aneliólogas Provisando Uma Amutenção Em corrimão E da Escadaria Em frente A Escada Bahia Que dá Acessa Subida Do hospital Administrativo Estação Para necessário Visse A situação No local Enquanto Se impede As condições Podendo causar Acidente As pessoas Na qual Utiliza O plenário De Miranda 9 de agosto Marlene Carvalho Pessoal Presidente Continua Liberando a palavra Os seus vereadores Não amendo Mais vereadores Que queiram Aprender A requerimento Passar o trabalho Qual é o dia? Mensagem 61 De 2018 Autor Poder Executivo Peço você Deixar A parte Da mensagem Serentíssimo Senhor Presidente Pelo presente Tenho a honra Dirigir A Vossa Excelência E a seus Ilusos Pares Com a finalidade De apresentar Incluído O projeto De lei Que vessa Sob a adequação De créditos Orçamentários No valor De 600 mil Reais Para atender Despesas Da Secretaria Municipal De Saúde Do Fundo Municipal De Saúde De acordo Com o referido Projeto Eu vou ler Sendo que eu fui E ler aqui Na mensagem Realmente Está para Custê A mensagem Está para Custê Está para Material Permanente Não Comissão Permanente Justiça e Redação Cumprindo todos os requisitos indicados pela legislação Este relator não encontra qualquer dispositivo legal prejudica a tramitação do processo Assim sendo do parecer da aprovação da mensagem 61 de iniciativa do Poder Executivo de Rio Bonito A Comissão Justiça e Redação em reunião extraordinária realizada em 8 de agosto Aprova o parecer do relator da mensagem 61 Concluindo por recomendar o plenário a sua aprovação Sendo que a gente se vê no salário das comissões Humberto Alistair de Belves Presidente A cabela já Junto Rafael Caldas Silva Coloco o parecer da comissão de justiça e redação Em discussão Coloco e votação Jaira Rússia Apromo Permaneiros Comissão Aprovado Peço pelo secretário Faço tudo o parecer da comissão de finança e orçamento Traz de análise para a discussão do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que dispõe sobre a autorização legislativa ao Poder Executivo para abertura de pédio adicional suplementar. Cumprido todos os enriquecidos indicados na legislação, este relator não encontra qualquer dispositivo que previdir a interpretação do processo. Assim sendo, a Comissão Internacional de Filosofia e Orçamento, em reunião ordinária, aprova o parecido relator de mensagem, cumprindo por recomendado a plenária aprovação da mensagem Ediland Souto Ferreira, presidente Fabiano Souto de Cardoso e Abelão Mianajú. Coloco o parecido da Comissão de Finanças e Orçamento em discussão. Coloco a votação, o gerador Escapol, o permaneço como estão. Aprovado. Logo a mensagem da discussão. Com a palavra do Humberto Ramos. Senhor presidente, não poderia deixar de falar? Mais uma vez, esta casa dá um voto de confiança à diretoria do hospital, na pessoa do senhor presidente, teve várias vezes aqui nesta casa, explicando o andamento do hospital, como estava. Nos parece que existe um problema, né, que foi até citado pela nossa secretária municipal de saúde, de superlotação do hospital. Hoje existe aí um comentário na cidade, vão ouvir algumas demissões. fico até triste, serão famílias que serão desempregadas. Mas tem que ser revisto muita coisa no hospital, senhor. Tem pessoas no hospital ganhando muito e não trabalhando pelo que estão produzindo. Nada contra quem ganha muito, beleza. Pode ganhar bastante, mas que se produza para isso. Então nos parece que tem alguns médicos lá, alguns setores do hospital, que realmente precisam de ter uma mexida. E fundamentalmente, este vereador recebeu a informação de que desde março não tem nenhum conselho fiscal, nem deliberativo. Então o presidente está gastando o que vem, o que recebe do município. A gente aqui cansa de falar dessa queda de braço, mas a gente tem por obrigação agir, assim como eu o fiz. E tenho certeza que representando a casa inteira. E solicitei o corte dos balancetes do hospital. Espero que o presidente nos envie, senão vai ter que nos enviar a força. E aí eu ia pedir a uma excelência, quando chegasse, para nos reunir uns 10 para analisar os balancetes. Até mesmo com o contador da casa, quem tiver mais conhecimento do hospital, da legislação, para que a gente possa analisar o balancete fielmente, para saber realmente o que está sendo feito, aonde está sendo gasto o dinheiro. Aqui estão falando que essa mensagem é para remédio. O que eu tive no hospital, está com remédio até o teto. Então ele mais não importa o remédio. Mas vamos mais uma vez dar um voto de confiança ao nosso presidente. É só. Continua a mensagem da discussão. Vamos de votar em votação. Parabéns ao novo vereador pelas suas explicações. E dizer que essa mensagem chegou na casa no dia 24, com a eleita, encaminhada às comissões, respeitando os prazos regimentais, sendo hoje, dia 9, 15 dias, está tendo o prazo regimentais. Mas ficam, tentando jogar a população contra a Câmara, contra os vereadores, contra o presidente da Câmara, aí um liga para fulano, outro para tentando, só para tentar, para ele ficar em imagem do legislativo, da pessoa do seu presidente. Mas quero dar um recado, que aqui a gente não está botando sobre pressão não. Eu não tenho medo de pressão. Estou botando dentro do regimento, e dentro da população, pelo povo que precisa do medicamento, como foi dito, o hospital estava sem medicamento, paciente, parece que até o doutor perdido, se obteve alguma cirurgia, não posso confirmar, falar, não posso dizer sem prova, confirmar, porque não tinha remédio. Mas o governo nunca disse que o remédio está até perto do hospital. o que temos que fazer logo, daqui 10, 15 dias, convocar o senhor presidente de sua minha casa, junto com a Secretaria de Saúde, vai fazer esse conhecimento. Porque é um disse-me disse terrível. Eu só não aceito tentar, jogar por cento de funcionários no hospital, contra a Câmara e contra o presidente. Não é nem assim, já tentaram ajudar na outra votação, e a mensagem está aqui hoje no braço, certinho de inventar. Tomara a Deus que tenha a mesma rapidez como o meu remédio. Estão mandando. Amanhã está tecendo o toque, o executivo vai publicar. Na segunda-feira, só depende do executivo. Caiu o presidente do hospital, que vem a casa prestar o conhecimento, que foi gasto 600 mil. Qual foi o remédio que eu comprado? Que já ouve até alguém falando isso aqui, que quem acompanha até eu não lança. Mas se for com o lança, que seja, bem-vindo ao município, ao hospital. Só não aceita essa pressão. Liga para o fulano, o pietão, até quem nunca me ligou, ligaram para mim. Também queria ligar, não ligou. Mas está tudo bem, a mensagem vai ser aprovada, é tomar a Deus. que esse dinheiro seja simplesmente comprado de medicamento e o hospital não venha precisar, aliás, dos pacientes, precisar sair do hospital por falta de medicamento. Coloca a mensagem em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. quero agradecer a presença do nosso médico, amigo, ex-vereador, doutor amigo, muito obrigado pela presença, procuradora-geral do município, doutora Daniela, seja bem-vinda, caso, e eu agradeço a presença. liberar a palavra aos seus vereadores para explicações pessoais. Com a vereadora Marlene de Carvalho. Doutor Marlene de Carvalho. E disse, presidente, lá nos pares, é uma mensagem que a gente acha que vai ajudar muito o hospital. Meu cunhado está ligando, de Paris. vai ajudar muito o hospital. E, assim, eu sei que se tiver com muito remédio, ele pode comprar, né? Comprar prestação de serviço, eu acho que é muito importante. Ele pode comprar equipamentos, assim, que não é permanente, ou até algum permanente, como a gente sabe que pode, alguns com eletrodomésticos, ele pede alguma coisa para a cozinha, para o refeitório. Então, ele pode usar esse recurso com outras, com várias coisas. Não precisa ser que tem muito remédio, graças a Deus. Mas, ele pode fazer uns e outras saídas para o hospital de equipamento. E, assim, eu acho que o hospital, hoje, tem que melhorar muito. Hoje, me ligaram, o hospital, depois, depois, Então, o que que acontece? O hospital, a gente precisa dele, sabe a situação que se passa. Mas, hoje, me ligaram, vários pacientes, faltando visita médica. Faltando visita médica. Família de lá, de dentro. Tem que ter quantos dias sem visita médica. Eu, sim, fiquei triste, porque, geralmente, quando, ou o hospital, o médico não pode vir ou não pode acontecer alguma coisa, cabe o diretor médico fazer essa visita, acompanhar o paciente. É caso, a direção médica. Se a gente tem dois diretores, diretor clínico, diretor administrativo, ou um ou outro, e um está aí, o outro vai lá, e os dois são médicos. Então, sim, pode ser. Quem é o visitador? Realmente, realmente, vossa excelência está falando a verdade, porque eu também recebi essa ligação. Não sei se é da mesma pessoa, como nós somos um município pequeno, todos conhecem o outro, mas eu queria ver a coragem do funcionário que botou que a Câmara não votava nada para o hospital no Facebook, colocar isso. Isso não tem coragem de colocar. Mas, se lá nas redes sociais criticar a Câmara de Vereador, nós estamos aqui dando um voto de confiança, vossa excelência, 600 mil. Ah, mas é, teve até um que falou, mas isso é pouco dinheiro. Mas como? Como pouco dinheiro? Mas meio milhão. Ah, mas o presidente vai comprar uma ambulância, não sei o quê. Ele, quando falou comigo no hospital, falou que era para medicamento. Nós estamos dando um voto de confiança e virar mais matérias de benefício para o hospital para essa casa. Então, a gente quer depositar a confiança para depois a gente ter confiança e confiar o nosso voto novamente. Mas o que o vossa excelência está falando é verdade, porque uma família hoje se procurou falando a mesma coisa. Muito obrigado. Então, eu acho assim que a gente tem que estar fiscalizando, nós temos que a gente tem que estar vendo a situação. Tem pessoas morrendo porque faltou cirurgião vascular. Eu fiquei abavorada, o paciente estava gangrenado lá, precisando de fazer a sua empresa, precisando de amputar, precisava de fazer essa amputação, entendeu? A família me ligou, conseguiu levar para o Aloysio de Castro no Rio, mas assim, outros estão lá dentro e a informação que a gente tem que o cirurgião vascular não faz porque não recebe. Então, a gente não pode nem ficar parado, porque tudo bem que a menina falou da gente aqui, mas vamos ver a situação também que se encontra. A doutora Mirtha é um médico excelente, tinha que ser o diretor médico do hospital, porque sai, vai ver todo mundo que chama, que chama, ele pega no braço, leva a família, vai todo mundo, estou falando porque ele está aqui não, porque ele sabe o elogio que a gente tem dentro da cidade, porque humilde, a prata, todo mundo, tem um carinho com todo mundo. Então, eu acho que nós precisamos estar mais acompanhando, estar lá dentro, vendo a situação, assim como a família me ligou, eu sou uma que vou muito lá, mas assim, assim que a família me ligou para passar essa situação, essa família me conhece, e aqueles que não me conhecem? E aqueles que não têm acesso? Então, cada gente, saindo aqui, lá de manhã, está passando, recebendo visita médica, não é, para a gente saber o que está acontecendo, e buscar, eu acho que isso, nós não estamos fazendo mal, nós estamos somando, nós estamos somando, para que as coisas não cheguem de repente uma situação mais difícil. Então, é mais ou menos isso que eu tenho que falar, e acho que a mensagem está aí, votada, acho que nós temos que votar mesmo para poder ajudar, e se for uma ambulância, se tiver meio de comprar ambulância, que aí eu não sei, a procuradoria dele vai ver, que compre, porque está uma situação muito difícil ser ambulância e tal. Eu sei por que unir Jorginho, a Márcia, a outra, me ligam todos os dias, olha, estou com dois pacientes marcados, um para a laranjeira, outro para cá com frio, aí o que acontece? O SAMU, ele não pode fazer esse tipo de transporte para um paciente que é para fazer um exame, ele fica com o paciente no hospital de laranjeira o dia todo para fazer uma arteriografia, algum exame de alta complexidade, ele fica o dia todo lá. E aí, se acontece um acidente, a cidade não está descoberta. E isso, na lei do SAMU, isso não pode. O hospital, o município tem que atender essas situações. E a nossa secretária de saúde, Rita, todos os dias ela tem disponibilizado a ambulância para o hospital. todos os dias. O SAMU com essa situação está complicado porque quem resolve a situação do SAMU e da secretária receber uma documentação que é a doutora Olavo, que é a direção de Niterói. E eu tenho lei que não pode fazer esse tipo de atendimento. Então, a gente está vivendo um problema muito sério. Se eles lá que puderem comprar essa ambulância, eu vou louvar. Porque é uma necessidade grande dessa ambulância no hospital. Vamos só, presidente. Obrigada. Bom, a manda a ver a doberta, novos. Senhor presidente, novos pares, vitora Marlene, como eu falei na discussão da mensagem, nada conta com as pessoas, os profissionais ganhem bem, estudaram para isso, médicos para mim tinham que ganhar 100 mil por mês, todos eles, salvam vidas, estudam a vida toda. o que não pode é médicos ganhar por três atividades no hospital e não executá-las. O que não pode é o médico que está ganhando para passar a visita e está de plantão. Aí, na hora que está com o corredor cheio, está onde o médico? Está passando a visita. É isso que não pode. É isso que está errado no hospital. é isso que a direção médica tem que ver. Eu acho, como o vereador aí está falando, não pode, falou aqui já em três sessões, um paciente entrar no hospital ser um caso cirúrgico e querer operar no hospital, não está no hospital. Essas coisas é que a gente está vendo que em outros municípios são feitos a torta e direito, mas em nosso município essa prática nunca foi costumado. E agora, se essa casa não tomar providência, vai se tornar. Por isso, eu resolvi fazer o ofício. O Caki, até que me prova o contrário, está fazendo uma boa administração em vista de algumas outras. Porém, Marlene, eu louvarei assim se ele comprasse uma bolança, desde que não houvesse que era de confiança. Pois todas as pessoas que ligaram no hospital para a gente, para mim, para você, para o Dilão, para o Rei, para quem quer dizer, todo mundo usou compra de remédio. Então, não pode querer fazer esses vereadores de palhaço, de otário. Tem que falar a verdade. Assim como o presidente falou que a mensagem estava no prazo regimental, está não, seu presidente. Está não. cada comissão são 15 dias. Nós abordamos com 15. São três comissões, saúde, finanças e justiça. Seriam 45 dias. Então, esta casa, mais uma vez, deu um voto de confiança para o presidente do hospital. E ele não pode quebrar essa confiança. E depois ficar chorando e jogando o nome desta casa perante os funcionários, que nos corredores, todos os funcionários estão falando que está faltando os paragrafos. É culpa da Câmara. Está faltando é culpa da Câmara. Então, as coisas não podem ser assim. Eu vou esperar esta resposta para ter em mãos a prova de que nada é culpa da Câmara. E o senhor presidente vai ter que se explicar muita coisa. O que eu gostaria de pedir a vossa excelência para só convocar o presidente do hospital e a secretária depois de chegar essa resposta. porque aí esta casa toda vai estar emazada. E vai ter... Ele vai se enrolar para explicar muita coisa que está acontecendo no hospital. Que esta casa está de boa fé. Sempre esteve. Porque todos nós somos remanescentes da nossa população. Fomos eleitos pela nossa população. Não poderíamos em momento algum deixar a nossa população sofrer com falta de remédios, com falta de medicamentos. Mas constantemente, eu como não milito tanto nessa área como vossa excelência, o vereador Dion e a vereadora Marlene, acredito que o vereador Humberto também, frequentam direto o hospital, as pessoas estão passando mal, eu te ligo, não é meu eleitorado, as pessoas não me ligam, não sei por quê, não tem costume de visitar o hospital com tanta frequência como vossa excelência. Mas toda sessão, a gente tem uma reclamação do hospital. E esta, sobre os médicos que não estão cumprindo as funções para as quais estão recebendo, essa é grave. Os corredores não podem estar cheios porque os médicos estão recebendo por duas funções e fazendo uma. Essa é grave. Então, fico aqui as minhas palavras, gostaria de dar as boas-vindas também à nossa procuradora, dizer que é a terceira secretária que vem em nossa... espontaneamente, o secretário de fazenda, o secretário de obras e agora o procurador, espontaneamente, sem ser colocado, dar boas-vindas, dizer à vossa excelência que nossa cidade é mãe, não é madrasta, esperamos que seja muito bem-vinda e acolhida pela população com rio-gulidense à senhora e à vossa família. É só, senhora. Porraão. Eu quero também desculpar a senhora que eu não sabia que eu tinha apresentado. Eu tive por essa senhora hoje, atrás, e não sabia. Mas, senhora, me desculpa, ninguém me apresentou, ninguém falou nada, mas seja bem-vinda, tá? É só, senhora. Mas, vossa excelência, vindo do governo, essa é a primeira a saber conhecer a procuradora continuando e agradecendo os vereadores com a palavra o vereador Padrinho do Santo Cardoso. Boa noite, presidente. Boa noite, Tom Esparo. Já tem. Presidente, queria também estar parabenizando aqui todos os vereadores por ter votado essa mensagem de imensa importância para o hospital. Hoje o assunto aqui é sobre essa mensagem. Não poderia deixar de falar. Eu acho que todo mundo falou aqui. A gente aprovou. Beleza. E agora o nosso dever é fiscalizar e pedir informação ao presidente do hospital o que está sendo gasto. Esse é o nosso trabalho como vereador. Eu acho que o povo não pode perder essa verba. Então, graças a Deus a gente está aqui aprovando. De quem jogou a culpa na Câmara, a gente está aí aprovando quem se botou na matéria e cabe agora para nós fiscalizar, pedir informação para o presidente do hospital e queria estar ressaltando aqui presente sobre a segurança e pedindo que o nosso secretário de gestão pública pode vir aqui também da justificação. dia 21. Obrigado. É outro fator também do nosso município que está acontecendo muito aí também sobre a segurança pública. E queria também estar aqui desejando boa sorte ao procurador do nosso município. E é só isso, presidente. Até mais. Continua a ir a dar para os vereadores com o abalador o grau de fonseca de Goiás. Jornal Leste Fluminense A sua rádio A sua rádio A sua voz Programa Flávio Azevedo Beleza, minha gente? Vamos lá, vamos em frente. Programa Flávio Azevedo 3 horas 10 minutinhos Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense Ainda tem metade da sessão de ontem da Câmara Municipal para nós passarmos aqui para os amigos mas eu preciso fazer o intervalo primeiro para fazer algumas reflexões e segundo para ir no intervalinho comercial e voltarmos com uma declaração do vereador Cláudio Fonseca de Moraes o caldinho do bumbum lanche uma declaração muito interessante muito interessante as declarações do vereador Diloni Sousa Ferreira sobre a questão de exames segundo o vereador exames estariam na mão de determinadas pessoas estariam fazendo política com essa questão da liberação de exames tem para um e não tem para o outro etc e tal daqui a pouco você vai ver mas eu queria aproveitar a ocasião e mandar um abraço aqui para o meu amigo Raimundo Ribeiro grande abraço para o meu amigo Raimundo Ribeiro mas olha só os vereadores aprovaram então a mensagem de 600 mil reais para o hospital e nós esperamos que a prefeitura repasse essa grana rapidamente porque nós tivemos se não me engano no mês de abril uma confusão lá de abril até antes um pouco da copa do mundo uma confusão sobre um tal uma grana que estava lá na prefeitura que não sei o que o prefeito dizendo que a culpa era da câmara mas ele não mandava mensagem para a câmara municipal e aí quando mandou a mensagem para a câmara municipal começou aquela fofoca de que a câmara não quer aprovar a câmara não quer aprovar que não sei o que o detalhe é o seguinte esse mandiocão juntamente com algum dos seus colaboradores são os caras de pau eles fazem o negócio do jeito que quer e botam a culpa nos outros a culpa é da câmara a culpa é do Flávio que fez parte da administração passada a culpa é do governo anterior que largou com dívida que não pagou que não sei o que ele não tem culpa de nada a incompetência dele nunca é lembrada é um picareta é só assim só falando assim para esclarecer realmente essas questões então foi aprovado ontem aí 600 mil vamos ver agora quanto tempo que a prefeitura vai levar para repassar esses 600 mil para o hospital porque geralmente fica nessa conversa fiada de que a culpa é da câmara e aí a câmara aprova a prefeitura leva três meses para mandar a grana que já está aprovada seja para o hospital seja para o estudo de previdência seja lá para quem for a prefeitura tem essa prática então primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar fazer igual o Ciro Gomes ontem no debate notinha de rodapé notinha de rodapé paciente sem visita no hospital da Civargas como é que funciona isso minha gente vamos voltar lá a quinta série sexta série no tempo que eu estudava era quinta série agora é sétimo ano quinto ano nono ano mas no tempo que eu estudava que eu estava lá no ginásio era ginásio na época na quinta sexta série eu aprendi estudando física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço o amigo que está me acompanhando aí deve conhecer essa lógica também diz lá a física Isaac Newton esses caras aí dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço minha gente se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço como é que um médico vai poder desenvolver três atividades dentro do hospital como é que funciona isso então eu acho que tem que ressuscitar o Isaac Newton e mostrar essa tese da física não só para os médicos como também para a direção do hospital o sujeito sozinho ele um médico ele não tem condições de desempenhar a tarefa de três não dá então por vezes quando acontece essa falta de atendimento na porta do hospital é porque o cara está lá dentro fazendo alguma coisa então funciona assim o hospital ele tem que ter um quadro de médicos para atender os pacientes internados pacientes internados tem que ser atendidos pelos médicos de dentro do hospital a moçada que está no pronto-socorro que inclusive tem o seu pagamento garantido pela prefeitura esses caras tem que ficar no pronto-socorro para a hora que eu chegar passando mal eles ali estão sem ter aquela conversa de não espera um pouquinho que ele está ali no quarto particular não espera um pouquinho que parou um paciente ali dentro ele está lá tentando ressuscitar o cara não tem que ter isso não tem que ter isso o médico da emergência ele tem que estar ali dentro atuando e se por um acaso chegou um paciente mais grave e foi necessário ser internado ele passa a bola tal qual acontece com a enfermagem quando eu trabalhei no hospital eu trabalhava lá dentro da enfermaria e lá na emergência tinha um outro profissional de enfermagem eu não trabalhava na emergência e lá dentro do hospital o enfermeiro o técnico de enfermagem recebia o paciente pulsionava a veia fazia a medicação de emergência e levava lá dentro enfermaria B Flávio tem a internação aqui para você já mediquei o paciente já peguei um acesso já tem uma veia pulsionada agora é seu e aí eu pegava o paciente olhava a prescrição vamos ver como é que vai ser isso aqui pede medicamento o paciente precisava de um banho leva o cara para o banho precisava fazer um exame agora era comigo então é assim que funciona também em relação aos médicos o plantonista recebe o cara interna e lá dentro quem assume é outro médico e não esse negócio do cara estar na emergência e estar fazendo tudo quanto é coisa dentro do hospital está errado não é assim que funciona e a culpa não é do caqui funciona assim desde quando eu trabalhava lá nos anos 90 está errado alguém tem que fazer alguma coisa para resolver isso por isso que os problemas não acabam no hospital então tem que ter um médico na emergência chegou lá o Flávio Azevedo morrendo o cara vai me receber vai dar o primeiro atendimento interna que o cara está morrendo e bota na mão de um outro médico ele não tem que sair da emergência e ficar lá dentro comigo como se fosse uma babá até que eu melhore não, não é assim que funciona mas isso acontece há tantos anos e eu também estou falando isso há tantos anos só que eu acho que essa galera que governa e que gerencia o hospital deve ter lepra no ouvido que não consegue entender essa porcaria então é por isso que o atendimento não é bem feito ali no hospital simples assim assim como acontece com a enfermagem a mesma coisa deve acontecer também conosco em relação a essa situação do atendimento médico é importante que a gente esclareça isso é uma coisa que muito interessante que eu gostaria de ressaltar achei maravilhoso aqui que a Marlene colocou o SAMU não faz mais atendimento de rebocoterapia ótimo mas que notícia maravilhosa eu trabalhei por quatro anos no SAMU e era um saco usar a estrutura do SAMU que é para atender as pessoas que estejam doentes com um problema de emergência uma coisa de cunho de pronto-socorro um acidente em casa sentindo uma dor e aí acontecia o famoso rebocoterapia não tem que levar ele ali para fazer um exame não sei aonde e aí ficava lá a equipe do SAMU que é para atender emergência de braços cruzados num determinado hospital do Rio de Janeiro de Cabo Frio de Itapiruna de Pociucla do inferno da onde for aguardando seu Joãozinho fazer o exame e voltar porque não tinha ambulância olha pombas para levar o seu Joãozinho para fazer exame não precisa ser uma ambulância com o pessoal treinado para atender emergência vai a uma outra ambulância vai ele com técnico de enfermagem com acompanhante e tal para dar uma atenção mas não precisa ser uma estrutura como a estrutura do SAMU e aí quando alguém aqui sofre um acidente passa mal em casa e liga para o 192 não tem socorro porque lá estou eu o dia inteiro no hospital da casa do Zé levando alguém para fazer exame então ótimo parabéns aqui para o doutor Olavo comandante lá do SAMU que acabou com essa pouca vergonha de rebocoterapia isso aí eu lembro de uma vez e aí a experiência minha pessoal para quem não sabe eu sou técnico de enfermagem trabalhei 15 anos na área da enfermagem e quero destacar aqui para os amigos que estão acompanhando o nosso programa trabalhei 4 anos não sou técnico de enfermagem fiz o curso de enfermagem nunca mais pisei lá não trabalhei 15 anos na área lembra de uma vez que nós fomos levar alguém para fazer exame não sei aonde um raio X do dedão do pé direito ficamos o dia todo naquele negócio quando chegamos em Rio Bonito nós descobrimos que uma pessoa havia sofrido um mal súbito no ponto de ônibus não foi atendida e morreu eu não sei se o SAMU estivesse aí não sei se o SAMU estivesse aí nós teríamos conseguido salvar aquela pessoa mas certamente o socorro estaria dentro da cidade para atender aquele indivíduo que passou mal e morreu no ponto de ônibus e onde estava a ambulância uma levando seu Joãozinho para fazer exame lá no Raio Tupata e a outra fazendo uma transferência não sei nada nada de serviço emergencial apenas rebocoterapia e aí eu sei que o pessoal que comanda a saúde não gosta desse termo rebocoterapia que eu uso porque política se faz exatamente com essas práticas escrotas esse negócio está levando gente que não precisa não sei para onde isso é política é para ganhar voto é só isso e aí faz aquela pose na frente da família que não sei o que e a família por vezes tem um miolo bem mole acha que aquele vagabundo que está coordenando esse negócio é um cara muito bacana conversa é tirar o vestido de um santo para colocar em outro então fica uma ambulância às vezes duas levando paciente para fazer um exame do dedão do pé o dia todo no hospital lá do Rio de Janeiro e alguém sofre um mal súbito passa mal em casa sofre um problema sério um acidente alguma coisa não é atendido porque a ambulância está agarrada lá levando alguém para fazer o exame no dedão do pé pô tá de sacanagem então ainda bem de novo aqui palmas palmas para o doutor Olavo comandante lá do SAMU que acabou segundo disse a vereadora Marlene tomara que seja verdade tomara que isso não se não acabe né que bom que acabou a tal da rebocoterapia tem ambulância verde tem ambulância azul ambulância branca para levar pessoas para fazer exame não tem que ser uma ambulância com a estrutura do SAMU para atender serviço de emergência dito isso ponto final vambora quem não gostou problema teu mas é assim que funciona né é assim que funciona essa estrutura do SAMU quando é colocada para fazer serviços menores é vagabundagem política para se captar voto das pessoas e isso acontece em qualquer governo e não é só em Rio Bonito não todo lugar que tem SAMU a ambulância acaba sendo colocada para fazer serviço que não é atribuição dela ponto final vamos em frente aqui com outra colocação importante que nós ouvimos aí nessas declarações é comprar ambulância lá para transportar paciente no hospital ótimo ótimo o hospital tem que ter ambulância lá para carregar os doentes para não precisar estar chamando o SAMU para fazer serviço de rebocoterapia muito bom o vereador Reis presidente da câmara falou em fazer uma cariação entre prefeitura entre prefeitura e hospital ou seja a secretária de saúde e o presidente do hospital da Silvargas acho que será muito interessante penso que será muito interessante se nós tivermos realmente uma uma cariação entre o CAQ e a dona Rita secretária para nós sabermos se o defeito está no furo ou na cueca porque a gente não sabe hoje se a conversa conversa com o furo o furo tem razão conversa com a cueca a cueca tem razão mas a cagada está ali e não se resolve então é bom que as duas partes estejam sentadas que tragam informações realmente esclarecedoras para nós entendermos que nessa queda de braço entre prefeitura e hospital onde está o problema no furo ou na cueca penso que é nos dois mas uma cariação vai nos esclarecer bem vamos ficar aguardando esse dia para nós inclusive nos transmitirmos ao vivo para você que acompanha nosso programa gostaria de destacar aqui uma outra coisa interessante achei muito curioso a Câmara Municipal ontem recebeu a visita da Daniel doutora Daniel esqueci o nome dela agora o sobrenome dela que é a nova procuradora-geral do município fiquei surpreso quando descobri que Marlene Marlene de público falou olha encontrei essa senhora aí e não sabia que ela era procuradora essa declaração da vereadora Marlene coloca muito claramente o desprestígio o desinteresse a forma descortês com que o prefeito trabalha com a Câmara Municipal se você troca secretários nós estamos cansados de ver aí no governo federal quando o ministro assume o ministério tem uma solenidade tem uma apresentação tem uma entrevista o presidente da república vem a público dizer que está nomeando fulano que tem essas 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 missões a desenvolver para ajudar o governo a mesma coisa acontece no governo do estado etc e tal nas prefeituras esses pangaréis trocam os secretários e sequer fazem um evento para apresentar o novo secretário chama lá a imprensa e tal para divulgar a chegada do novo secretário alguém que está saindo porque a razão está saindo e alguém que está chegando e quais são as principais atribuições e qual é a expectativa do contratante no caso o prefeito a essa pessoa que está chegando quais são os desafios e tal está chegando com a missão de resolver esse, esse, esse esse problema etc e tal como não fazem isso aqui porque são prefeitos pangaréis aqui em Rio Bonito pangaré então como é pangaré não faz isso aí acontece de passar essa vergonha a vereadora que é líder do governo a vereadora que é da base do governo passa essa saia justa de não saber quem é a procuradora do governo que ela defende olha que coisa interessante a vereadora não sabe quem era não conhecia não foi apresentada por quê? porque o pangaré que governa é um sujeito que é não sei lá imbecil sei lá o que acontece que não faz uma apresentação oficial de novos secretários que estão assumindo está fazendo uma mudança o cara que estava aqui está vindo para cá porque achamos melhor fazer assim e tal precisamos otimizar as ações do governo então trouxemos esse cara que tem essa, essa, essa e essa expertise e etc e tal eu tenho que ficar ensinando esse pangaré a governar e detalhe tem que ficar ensinando pangaré a votar porque se a gente tem pangaré a governar porque tem pangaré votando simples assim desculpa mas eu não posso deixar de dizer isso que coisa feia alô Maldiocão vai trocar secretário apresenta pelo menos aos vereadores que te defendem na câmara que coisa feia passou aí por uma certa um certo constrangimento até uma coisa engraçada a vereadora Marlene da base do governo defende o governo na câmara e não conhecia e olha que a nova a nova procuradora geral já está nomeada há umas três semanas não foi nomeada ontem não já está quase um mês aí a nomeação dela saiu há tempo pra caramba no jornal oficial há mais de um mês na época da copa do mundo se não me engano que papelão e aí é chamado de pangaré que ficou ofendido é por isso que é chamado de pangaré simples assim aprenda a lidar com os protocolos agir de maneira correta com a condução do município que a gente não chama de pangaré mas nessa aqui eu não posso deixar de chamar de pangaré e a segunda observação que eu gostaria de acrescentar aqui para os amigos que estão nos acompanhando é que no próximo dia 21 de agosto informações entre o presidente da câmara nós teremos o secretário de ordem pública de gestão e ordem pública você não gosta de gestão é uma palhaçada mas vamos lá o secretário de ordem pública o nosso amigo Márcio Aurélio Soares que responde pela segurança do município etc e tal vai estar na câmara municipal dando esclarecimento sobre as ações do governo em relação à segurança pública a história do sistema de monitoramento etc, etc, etc bom minha gente feita essas observações aqui me permitam ir no intervalinho comercial e voltar com a fala do vereador Claudinho com a fala do vereador Dilon uma fala forte, firme, considerável do vereador Dilon que trata da questão dos exames parece que tem gente se beneficiando aí e tal, politicamente com essa questão etc e tal já já, depois do intervalinho eu trago aqui essas notícias envolvendo a fala do vereador Dilon ontem na câmara municipal de Rio Bonito vamos no intervalinho e a gente volta já já vamos lá O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com seus pacientes para isso os investimentos em infraestrutura treinamento profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes o GRAM oferece conforto segurança credibilidade e confiabilidade em seus resultados priorizando sempre a qualidade dos serviços o GRAM Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade oferece infraestrutura moderna setores individualizados atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares no GRAM Medicina Laboratorial você faz os seus exames de análises clínicas bacteriologia análises toxicológicas anatomia patológica hematologia urinálise imunologia bioquímica ensaios hormonais e parasitologia o GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região em Rio Bonito em dois endereços na Avenida 7 de Maio número 50 sala 302 e na Rua Vital Brasil número 109 ambos no centro em Niterói em Icaraí na Rua Presidente Becker número 128 em São Gonçalo três endereços Avenida Presidente Kennedy número 359 na Clínica Icaraí na Rua Salvatore número 40 sala 1108 na Conlab e em Alcântara na Rua João Almeida número 109 em Itaboraí você encontra o GRAM na Rua Adelina Maria da Conceição número 21 no centro e em Tanguá também no centro na Rua 19 de Novembro número 60 sala 112 GRAM Medicina Laboratorial sempre pensando em fazer o melhor para você comida caseira saborosa que satisfaz com gostinhos de quero mais você só encontra no Sabor Carioca localizado na rodovia BR-101 quilômetro 269 Parque Indiano Rio Bonito a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável o Sabor Carioca apresa pela qualidade de seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade espaço amplo área kids comida no sistema self-service ou alacarte o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente das 11 às 16 horas e espera por você no Sabor Carioca você também encontra as melhores opções de lanches sucos o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal sirva-se e agrade o seu paladar conforto confiança qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na clínica vivermed profissionais especializados dentistas alergista imunologista angiologista cardiologista clínica médica nutricionista dermatologista pediatra neurologista psiquiatra oncologista ortopedista otorrinolaringologista psicanálise psicologia psiquiatra e muito mais equipamentos de ponta vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial viva agende um horário 2734-0613 e 2734-0861 a vivermed está localizada na rua João Carmo 206 no centro de Rio Bonito em frente ao hospital da Civargas expediente de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas conheça e visite a clínica vivermed participe do show de prêmios e dia dos pais do Telefrutas Rio Bonito nas compras acima de 60 reais preencha o cupom e concorra 5 bicicletas e 3 ventiladores o sorteio é no dia dos pais e você não pode ficar fora dessa no Telefrutas você encontra verduras frutas e legumes fresquinhos direto do produtor e agora duas novidades a padaria com produtos especiais de muita qualidade e aos sábados e domingos o gostosão de Rio Bonito o melhor frango assado da cidade confira nossos preços nos setores de frios laticínios conservas cereais produto de higiene limpeza massas bebidas e desfrute do nosso tradicional bom atendimento no centro de Rio Bonito na rua 15 de novembro 226 e 228 Telefrutas Rio Bonito telefone 2734 3126 Pensando em comprar vender ou alugar um imóvel vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência GEM Imóveis sua imobiliária é de confiança avaliação justa e precisa não perca tempo você encontra GEM Imóveis na rua da Conceição número 93 no centro de Rio Bonito telefone 2734 1077 A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais localizada na rua Getúlio Vargas número 130 no centro de Rio Bonito em frente a Secretaria Municipal de Saúde nas drogarias Viva Mais você encontra medicamentos com os melhores preços no setor de perfumaria e correlatos as melhores opções estão sempre à sua disposição preços imbatíveis e a grande marca da casa excelência no atendimento visite a Drogarias Viva Mais telefone 2734 1656 De terça a domingo o Boteco do Miranda recebe você e sua família num dos ambientes mais aconchegantes da cidade pizzas tira gosto comida de boteco chope e cerveja na temperatura certa é no Boteco é no Boteco do Miranda onde você encontra excelente serviço de entrega no centro de Rio Bonito na rua Doutor Matos número 348 nos fins de semana música ao vivo e sempre à sua disposição o tradicional atendimento telefone 2734 5061 Boteco do Miranda venha conferir Cravado na Serra do Sambê em seis alqueiras de Mata Atlântica preservada o Instituto Flor do Amanhecer oferece atividades de recuperação e regenerativa spa terapêutico psicoterapia ionização fisioterapia bioressonância banhos terapêuticos cromoterapia massagem terapêutica drenagem linfática diagnóstico pela íris terapias ayurveda auriculoterapia medicina chinesa homeopatia meditação kielengrafia cursos geneagrama constelação familiar e autoscopia tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer natureza exuberante cachoeira água potável produtos orgânicos e livros e agrotóxicos chalés área de camping o Instituto Flor do Amanhecer também tem pra você localizado na rua Nilda Rangel de Carvalho número 700 na Bela Vista em Rio Bonito o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas agende uma visita pelo telefone 36347766 Instituto Flor do Amanhecer Bom dia foi aqui que pediram o gás? Foi em Rio Bonito entrega de gás rápida e eficiente é com a baeta gás por lá a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente ligue 36341048 998-998-7202-2007 e 96910-5902 veja a diferença ligue e torne-se cliente da melhor Ligou, pediu, pediu, entregou baeta gás baeta gás baeta gás pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece só é possível encontrar na padaria Guimeche que está localizada na avenida Manuel Duarte próximo ao Rio Bonito Atlético Clube atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento padaria Guimeche no centro de Rio Bonito no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira você encontra a AB Barbearia cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa o atendimento infantil funcionando de segunda a sábado das 8 às 19h30 a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela dê um trato no visual na AB Barbearia direção Anderson Barreto telefone 981970459 em Rio Bonito AB Barbearia Sr. Presidente, Novos Pais esse debate é muito bom no nosso município mostra a transparência da casa perante o hospital onde que é uma briga já de anos todos nós aqui sabemos que existe uma dívida muito grande no hospital de ano não é só do presidente agora aonde vem tapando um buraco e está sempre precisando de dinheiro é bom que vem esse dinheiro aí para poder amenizar também lá o presidente do hospital eu sei que também passa por um aperto muito grande mas como a gente falou como todos os vereadores aqui garanto que todo mundo liga pedindo ambulância a saúde está sempre atendendo como pode mas também às vezes faz até o que não deveria estar fazendo né mas como é para salvar a vida a gente também temos que deixar passar e presidente pedir a Deus que aqui faça o melhor com esse dinheiro que se for ambulância ou se for remédio ou que for que ele aplique lá no hospital com a melhor forma possível e vai ter uma festa nosso prefeito gosta de festa né vai ter uma festa agora acho que é Julina né é Agostina Agostina né mas nós temos a Maria que fala Julina é amanhã e depois na ali é praça da da Bandeira e eu fico pensando aqui deixar até uma deixa para o prefeito porque eu venho há quatro anos pedindo que ajude o pessoal os comerciantes ali que é chamado Camelólogo numa tenda horrível toda escurada onde o pessoal que deixa esse esse outdoor vai lá e joga por cima lá dia de chuva é um absurdo aquilo ali e eu desculpe eu estou ali no mercado municipal e ouço essas reclamações dos comerciantes uma vez até falei aqui a casa até chateado porque os comerciantes pensam que são nós vereadores que não estamos pedindo que nós não não temos o poder de executar a palavra diz bem claro que é o executivo mas as pessoas ainda tem essa mentalidade que nós não estamos pedindo e fazendo requerimento que enviamos o prefeito como envia a prefeita passada da gestão passada mas aí faz uma festa ao lado do Camelólogo que parece uma favela municipal a verdade é essa eu acho que ele poderia deixar de fazer essa festa e botar e fazer aquela estrutura da tenda como feito lá de cá e colocar do lado de lá nossa população a gente está muito mais satisfeita de a gente chegar na nossa cidade aonde que é o local que ele faz festa ele está com a tenda bonita o pessoal podendo trabalhar decentemente então é que eu deixo aqui essa explanação que ele na próxima ele pule uma festa ele já fez uma festa maravilhosa agora há dois, três meses atrás ele podia pular essa aqui e fazer aquela tenda ali com o pessoal com comerciantes que lutam com os comerciantes com nossa cidade que vive ali basicamente uma chuva está debaixo de chuva do sol então é lamentável aquilo ali está daquele jeito lógico pode ser feito não tirando a festa mas já que pode pular uma festa e fazer a tenda essa aqui é a minha opinião é só presidente obrigado Rádio Jornal Leste Bluminense a sua rádio a sua rádio a sua voz programa Flávio Azevedo beleza minha gente então nós ouvimos aí as declarações do vereador Cláudio Conceira de Moraes do Claudinho do Bungu Lanches falando também um pouquinho sobre a questão do hospital e falando também da festa que vai ter aí na cidade nesse fim de semana deixa eu abrir aqui um parênteses para mandar um abraço aqui para minha amiga Rosane da Cibran Rosane abraço para você minha amiga boa tarde amigão feliz dia dos pais para você meu querido e para todos os pais do mundo inteiro beijo para todos os ouvintes bom final de semana para você Deus abençoe amigo do meu coração nós te agradecemos o seu carinho minha amiga Rosane Mendonça Rosane da Cibran nos acompanhando nos prestigiando papai do céu abençoe você e todos os seus aí também e vimos aí o vereador Claudinho do Bungu Lanches Cláudio Fonseca de Moraes a quem eu quero cumprimentar primeiro porque ele é o vereador da base o vereador Claudinho venceu a eleição no palanque do prefeito do Mandiocão apesar disso o vereador não deixou de dar um puxão para o orelha do prefeito excelente em colocação do vereador já que nós estamos fazendo uma festa no centro da cidade e que vai ser gasto algum dinheiro que não pegar esse recurso e fazer uma tenda sobre os nossos amigos camelôs que trabalham ali do lado do mercado municipal uma tenda nova bacana com proteção para aqueles vendedores comerciantes que estão ali igual fizeram no lado da feira porque no lado da feira no governo da dona Solange a dona Solange do governo dela botou aquela tenda ali do lado da feira a ideia era botar uma do lado da feira e outra lá do lado dos camelôs mas como esse pessoal só fazem as melhorias pelo rabo não terminaram de colocar no camelôs na minha concepção de um bobo era muito mais urgente colocar aquela tenda no camelódromo do que na feira desculpa os amigos aí da feira os camelôs estão ali segunda a sábado com seus produtos trabalhando etc a feira funciona apenas aos sábados de domingo a sexta-feira aquele espaço ali acaba vendendo na garagem porque está protegido do sol da chuva etc então seria mais urgente colocar aquela tenda que foi colocada no lado da feira ali do mercado municipal lá dos camelôs depois a segunda colocada no lado de cada feira mas a dona Solange também bebeu da mesma água que transformou o mandiocão em pancaré ela também bebeu da mesma água e a pancaré também com certeza é porque que não colocou lá as duas minha gente por que que não colocou lá das duas não é possível as pessoas só sabem fazer as coisas pelo rápido então quero complementar o vereador Claudinho do Gurgulandes por ser do governo e mesmo assim fazer uma observação uma crítica uma ponderação um apontamento ao prefeito de pancaré que nós temos aí excelente colocação em vez de estar inventando moda fazendo festa que tal cuidar da infraestrutura do município excelente ponderação e começando ali pelo cabelódromo ali onde está aquela rapaziada de segunda a sábado quando chove aquilo ali fica um pandemônio né e sem falar que a cobertura que existe sobre o cabelódromo aparece um eu pra não pra eu o vereador falou favela municipal eu prefiro chamar de mosaico né fica mais fica mais chique chamar de mosaico porque é exatamente isso aquela lona de outdoor etc e tal que o pessoal tira e não tem mais sementinha o povo coloca ali em cima pra poder dar uma protegida e tal para né pelo amor de Deus se não me engano da outra vez que a prefeita colocou aquela tenda ali o custo foi de 40 mil reais o que é 40 mil reais pra uma prefeitura faz muita falta pra mim pra você pra nós pra uma prefeitura que tem um orçamento de 250 milhões dois anos 40 mil reais não faz nem cócegas pelo amor de Deus né então é porque as pessoas de governo são pangarés é só por causa disso a única explicação que tem é essa não é falta de dinheiro não é nada é porque o cara é pangaré ele e a saiu os dois bom vamos lá vamos seguindo em frente aqui com a nossa com a nossa colocação agora eu trago a fala do vereador Dilão de Souza Ferreira falando sobre saúde e a gente o vereador faz algumas ponderações importantes né eu acho que participo dessa conversa aqui o vereador Humberto Belges vereadora Marlene algumas ponderações interessantes sobre a questão de exames etc eu recebo muita queixa relacionada a essa questão de exames né e chama nossa atenção algumas coisas que acontecem aí eu queria aproveitar ainda a oportunidade antes de eu colocar aqui pra a fala do vereador Dilão dos amigos que estão aí nos acompanhando eu queria aproveitar a oportunidade né para refletirmos aqui num texto que foi escrito ontem no Facebook pela nossa amiga Baiana né um abraço aí pra Rosângela né que é o nome de verdade dela Baiana fez um texto muito interessante no Facebook falando sobre algumas questões que estão acontecendo ali no no Boiola e tal algumas questões preocupantes né e eu queria aproveitar a oportunidade pra tratar desse tema com você que está aí ligado na nossa programação antes né antes de antes de antes de trazer a fala do vereador de Lom eu queria fazer essa essa ponderação aqui sobre essa questão que está acontecendo com com pacientes né e assim a gente até pra ninguém dizer que é e a lorota né que nada porque não é assim porque não é parele é aquela conversa toda que a gente está sempre ouvindo das pessoas né então vamos aqui fazer a leitura do que escreveu em seu facebook a nossa amiga baiana né e queria até aproveitar a oportunidade né ontem eu escutei uma pessoa dizer assim não mas a baiana é ligada a solange ora bolas mas claro tem que ser alguém da oposição que não é alinhado ao governo pra fazer as críticas que se que são necessárias na época que era solange que estava governando quem criticava né a a solange era a galera do mandiucão hoje que é o mandiucão que está governando quem vai criticá-lo lógico o pessoal o pessoal que é ligado a ex-prefeita solange ao pessoal que é ligado ao deputado Marcos Abraão aliás acha até esse pessoal muito devagar porque do jeito que o governo está ruim e não vejo ninguém falar nada né esses grupos aí são extremamente frouxos né só vejo aí a baiana fazer algum tipo de movimento e as questões que ela está colocando aqui são muito interessantes né e merecem aí uma uma reflexão né então diz aqui antes de eu colocar o vereador de long deixa eu reproduzir pra você que está ligado no nosso programa o que disse no seu facebook a nossa amiga baiana vamos aqui acompanhar ela escreveu o seguinte estão monopolizando o atendimento do Loyola boa tarde amigos como não é novidade pra mim e pra mais ninguém vou lançar mais uma bomba pra vocês aqui de zela ontem foi o assunto do carro que não levaram o paciente pra Bacachá sabendo que ainda tinha outra paciente pra levar e disseram que não faz mais estragé e agora a tua administração está monopolizando o atendimento no Loyola pois tem um ex-candidato a vereador comandando os atendimentos no Loyola ele anda deixando o Loyola sem números ou seja ele anda fazendo política dentro do setor de trabalho basta ligar pra ele que você consegue um número para ser atendido ou recebendo remédios e até mesmo internações eu fiquei sabendo escreve aqui a baiana no seu texto que o moço do Loyola manda abaixo a própria vice-prefeita e a atual secretária de saúde as pessoas que não ligam pra este cidadão ficam sem atendimento ou ainda tem que madrugar na fila o que ainda é pior é que algumas pessoas não conseguem o número e quando conseguem os médicos tem que aumentar a quantidade de pessoas atendidas sobrecarregando todos os profissionais daquela unidade aliás fiquei sabendo que muitos médicos não querem mais nem trabalhar no Loyola por conta do moço prefeito abra os olhos que o ex-candidato a vereador não eleito está ficando mais famoso em sua terra que você esse é um texto escrito pela minha amiga baiana sobre alguma coisa que está acontecendo lá no Loyola essas declarações da minha amiga baiana motivou algumas declarações dos vereadores ontem na Câmara Municipal até porque meu amigo Alex Hudson compartilhou esse texto da baiana deu outra traula ele estava lá também e eu quero aproveitar a oportunidade para repetir aqui para a galera que eu já escutei dizendo que não, a baiana é ligada à ex-prefeita ué mas as críticas que a ex-prefeita recebia eram todas as pessoas que eram ligadas ao ex-prefeito ou eram ligadas ao candidato Marcos Abraão quem faz a oposição é o cara que não é partidário é isso aí ou você acha que o filho a filho o sobrinho do prefeito vai fazer crítica tá de sacanagem né então tá aí o registro ao texto escrito para a nossa amiga baiana e deixa eu introduzir para você agora que está ligado no nosso programa a fala dos vereadores ontem na Câmara envolvendo essa questão da saúde em Rio Unido e tal essa questão no Loyola etc e tal vamos aí colocar para você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo vamos lá minha gente a fala dos vereadores sobre esse assunto e questões similares vamos lá e eu tenho que ficar um pouco preocupado em termos de exames na nossa Secretaria de Saúde se vocês estão tendo a mesma dificuldade hoje encontrei uma somada que está cinco meses vereador com exame na Secretaria cinco meses uma senhora me ligou a filha de uma senhora me ligou até mostrei para a vereadora Marlene para quatro meses aguardando o exame aí do pulinho mais para frente outra senhora para o vereador o que está acontecendo eu sei que a Secretaria de Saúde é uma pessoa que gosta de trabalhar esteve aqui com a gente quatro anos comprometido mas a gente tem que pedir a Secretaria para poder ver qual é o sistema de marcação de exames que está fazendo porque alguma coisa não está dando certo principalmente os moradores do segundo distrito estão encontrando muita dificuldade em marcar o exame aí ontem um colega falou comigo ali falou de uma um senhor de setenta e cinco anos fui na Secretaria para ver bateram para lá bateram para cá e taculando tacupertando correu para cá correu para cá levou dois dias para achar onde o exame do senhor dava prioridade nós não estamos tendo nessa parte então Secretaria de poder ver o que está acontecendo analisar melhor de repente pode ser que está sobrecarregando muito alguns estudos e outros se favorecendo de alguma forma porque a nossa população nós somos empregados do povo nós viemos aqui para trabalhar para o povo esse negócio de Fabiano é amigo de Marinho Marinho vai marcar mas meu amigo de Diloni não vai marcar isso não pode eu recebi aqui no WhatsApp ainda agora uma coisa que eu fiquei chocado eu creio que todos os vereadores receberam ainda que estão cobrando de nós vereadores correto correto que estão cobrando aqui no Facebook e no WhatsApp deve ter chegado no WhatsApp de todos os vereadores sim vereador eu até mostrei a vossa excelência a excelência que eu tinha visto a primeira vez falei vai chegar aí a gente fica triste vereadora Marinho todos nós somos políticos fomos eleitos pelo nosso povo é lógico que o governo o governo em si tem a sua base vereadores compõem a sua base os funcionários que aí hoje estão trabalhando porque são da base do governo mas não pode se fazer política com a saúde da nossa população a gente não pode deixar o cidadão e por uma rede social é o cidadão falar que deixaram dois pacientes com CA que é câncer tinha a sessão de quimioterapia ou radioterapia e tudo marcadinho chega lá não dá pra ir porque não tem carro aí daqui a pouco o cidadão vai na rede social e fala não, mas se você tivesse estado pulando resolvia aí gente é complicado aí nós todos vereadores eu que já fui vereador com a secretária vossa excelência todos nós fomos vereador sabemos da postura da secretária tenho certeza que ela não sabe disso mas ela tem que deixar um bocadinho a cadeira lá então e andar mais vamos lá vamos lá com a esperança porque está acontecendo direto direto mais uma vez falo que não sou a pessoa mais explicada para falar sobre isso já disse que não me lido tanto nessas áreas mas na rede social gente eu me lido porque o que eu recebo que bom aqui e eu já falei a vocês a função desta casa não é só fazer crítica as críticas são construtivas como essa que vossa excelência está fazendo às vezes até por falta de experiência aquele candidato tem que quase ganhar uma eleição eu quase ganhei de lá na tua esperança agora eu vou ganhar e está usando a máquina de forma errada se alguém tem que chegar no ouvido dele e falar assim meu filho você está ganhando um voto e perdendo dez e está prejudicando o governo fundamentalmente porque as pessoas estão olhando o povo está olhando então isso vai cair na conta do nosso prefeito vai cair na conta da nossa secretária então alguém tem que ir lá no orelhinho dele dá um puxãozinho de orelho vossa excelência está de parabéns tanto vossa excelência como vereador rede como vereadora que milita nessa área de expor isso para a nossa população e de instruir a nossa população porque nós somos o fiscal da lei nós somos os fiscais do executivo mas a gente precisa também ser municiado a população precisa informar a gente não que a gente vá com isso discutir brigar mas até mesmo vossa excelência tem um bom relacionamento com a secretária de alertá-la vossa excelência também retorna vamos ver o que está acontecendo aí porque está prejudicando o povo assim como a gente falou que os corredores do hospital estão cheios estão deixando o paciente com o carro marcado sem ir aí o que acontece vai procurar vereador vai procurar Solange vai procurar não sei quem e depois um e o prefeito um e o secretário um e o governo e fundamentalmente a culpa é da Câmara é só as coisas vereador muito boa a sua exploração só que eu fico indignado porque a gente independente de política quem está no setor público pelo que eu li aqui vossa excelência caiu no seu você gostou quem milita na área pública não pode militar trabalhando trabalhando por política nós estamos aqui para servir a população eu moro em Boa Esperança nem todos votaram em mim mas quem me procura na maneira possível eu procuro atender independente de política algumas vezes você vai levar fulano vai voa esse é o dom que Deus me deu não é a função de vereador é um dom que cada um tem que cada um milita na política da fórmula que sai né que sabe desculpa da fórmula que sabe então o que acontece é triste você receber a ligação de uma pessoa e dizer assim poxa eu vim aqui para a fila mandaram vir cheguei aqui não tem caixa mas fulano estava em casa e recebeu uma ligação de fulano e veio e entrou na minha frente isso aconteceu ontem ontem inclusive a mãe da criança falou que ia no ministério por coisa ela fez umas gravações umas filmagens gente pelo amor de Deus nós não estamos brincando nós estamos lidando com saúde e saúde é coisa séria tem que ser responsável pelos atos que estão fazendo eu tenho certeza absoluta porque na hora eu tentei falar com a secretária não consegui mas falei com uma pessoa ligada a ela tá falei com uma pessoa ligada a ela para conversar e para poder ver e essa pessoa falou assim você precisa para lá tirar com ela vou ter a oportunidade que além de ser secretário nós fomos vereadores juntos e temos uma boa relação porque o povo não pode pagar por isso é igual muitas vezes transportes de passageiro fulano conseguiu um carro para vir para em casa mas me perguntando não tem que arrumar um carro principalmente ó jagudar chavão vertente é catibal creio que o vereador Fernando deve trazer algumas vezes eu tenho uma parte do meu eleitorado lá vou lá buscar para poder trazer aqui na rua não é uma não é culpa é quatro horas da manhã lá dentro de catibal buscando o passeio porque o carro daqui não pode ir apanhar e outra coisa outro detalhe outro detalhe eu creio que não aconteceu só comigo eu creio que aconteceu com o vereador Marlene o vereador Claudio com o Fabiano com o Rafael com o Fernando com o presidente Humberto Humberto Belves das pessoas ligarem 10 horas da noite o carro estava marcado e agora avisou que não pode mais gente essa hoje é coisa séria quando a gente pode atender a gente consegue atender amanhã e quando a gente não pode e quando a gente é denunciado por ter ajudado as pessoas como Vossa Excelência foi e como é que fica vai bater na minha porta lá passando mal morrendo eu não vou atender vão me denunciar mil velhos no Ministério Público mas eu prefiro ser denunciado por fazer o bem no que por fazer coisa errada tá seu presidente eu fico aqui a minha explanação tá aí espero que a secretária tome tome providência sobre isso que isso não pode acontecer no nosso município a nossa cidade é pequena onde todos conhecem um lugar aqui todos conhecem quando você passa uma rua assim isso aí é filho de Claudinho Claudinho passa olha essa menina é filho de Dilon então o que que acontece é uma cidade muito pequena pras pessoas tentarem usar a saúde do trampolim político vossa Celeste na parte eu vou falar um pouquinho do que eu atuo e que eu venho acompanhando os exames de média e alta complexidade são os exames que a gente sabe que eles são regulados a regulação nós temos um médico que é regulador esse médico ele tem que avaliar quem é o emergente e quem é urgência tá então eu não sei esse exame dessa senhora eu vou até falar uma coisa que o doutor é um exame que é um exame que toda mulher que entra na menopausa que ele ainda perde o médico aí e perde mesmo então é o que ele está fazendo é mas sabe que é um paciente que realmente vai toda mulher vai ter essa deficiência então às vezes eu não sei como as duas se um homem me procurou uma de 70 outra de 70 não formentem fazer esse exame aí de repente tem uma paciente lá quando ele vai regular que é uma paciente que é mais nova e está com a sugestão a esse exame que de repente vai ter que dar prioridade a essa mais nova até porque a idosa de repente já é uma paciente que já está com essa perda que vai tratar mas de repente a outra então geralmente o médico regulador é pra isso quando é se mede alta complexidade que são os exames que muitos são pela PPI que é exame pactuado que a gente sabe que a gente tem pactuações são exames que geralmente o governo do estado se o Rio Imagem faz ou agora nós temos o Alberto Tor que começou a fazer a ressonância a homografia e que às vezes eles ligam e o aparelho parou aquele Alberto Tor que é uma loucura foi inaugurado um pouco de dia e já parou mais de 10 vezes e com tudo agendado aí tem que ligar para as pessoas que não vai fazer entendeu então tem essa situação mas eu acredito que com urgência tem que pedir para procurar a doutora Valesca é a nossa médica reguladora responsável tem doutor Bernardino tem vários médicos que são reguladores e ficam na secretaria tem os dias que ele atende eu acho que aí tem que orientar essas pessoas ó quando só vai lá vai lá porque aí a gente sabe que se tem uma regulação vai regular mesmo mas Vossa Excelência sabe por que os exames estão sendo marcados como é que é o procedimento tem que ter um posto de saúde o posto de saúde traz marcado se for o exame mas quando eu falo o que é um exame bem complexo na alta de norméria o que o Vossa Excelência está falando eu entendo que eu também me entendo na agração não quanto o Vossa Excelência que já trabalhou anos e anos lá no hospital mas o que está acontecendo não é só comigo não eu tenho certeza que os demais vereadores eu tenho certeza que o seu luto estão encontrando essa dificuldade tem que pedir mesmo não sei o que Vossa Excelência faz parte do governo fazer uma facilidade a gente entende tudo isso eu também já estive do lado do lado com o Vossa Excelência está agora outra coisa que o Vossa Excelência falou tem pessoas que não tem condição nenhuma e que pega um dinheiro que emprestava para o pai para o irmão para o sobrinho vai ao hospital quando chega lá mas não avisaram que tinha uma coisa não isso não foi uma não foi duas não essa semana passada uns 15 dias atrás na empaque deve ter um senhor eu gosto muito de ajudar as pessoas a pessoa chega lá dá um trocadilho e ele leva lá em Bacaxá ele levou três pessoas do Vossa Esperança lá no hospital estadual de Bacaxá chegou lá não estava tinha quebrado tinha avisado aqui e não tinha avisado ele de lá e ele ainda deu uma carona ele falou João deu uma carona para a senhora de Rio Bonito que estava lá desesperado sem saber o que fazia aí quando chegou a Vossa Esperança ele deu o dinheiro da passagem para essa pessoa então estou aqui criticando o governo não a crítica aqui é construtiva precisa se olhar essa parte de exames e não só eu estou falando tenho certeza que todos os novos vereadores tem um caso parecido ou idêntico ao meu sobre a situação dos exames eu tenho certeza que a secretária vai tomar providência com isso você que gosta de trabalhar e ela vai procurar ter isso melhor para a nossa população porque a gente também está cobrando o nosso hospital vamos aproveitar também para cobrar do nosso município algumas coisas estão ficando deficientes na saúde do nosso município eu queria deixar um pouco isso mais claro no sentido quando vocês estão sempre me referenciando eu quero saber que vocês são igual a mim nós estamos aqui lutando pelo povo entendeu então é só uma lei mais lei não nós somos nós somos não tem ninguém que se desvende não nós somos todos juntos para caminhar para dentro com certeza também quero parabenizar a nova procuradora da casa Daniela que a casa é sua nós estamos aqui tomando conta para você que o Bonito é uma cidade maravilhosa o povo aqui é maravilhoso que tenha sucesso da nossa nova função aí juntamente ao município juntamente ao grupo do prefeito que Deus abençoe todos aí muito obrigado gente continua liberada para os seus vereadores quero parabenizar todos os vereadores que depois do recesso sem dúvida foi 2 milhões de reuniões aqui na Câmara olha excelente todos os vereadores começando pelo vereador Claudio Fonseca de Morais que é o centro da base do governo mas quando a sua insatisfação não com o governo mas sim com a festa que vai eu nem sabia que até a festa ia começar amanhã a Câmara não tem ciência que está acontecendo mas aí tem a festa pelo lado então a gente vai ter a festa realmente está muito vergonhoso em Casas Barracas e vossa excelência vem disputando cansado com aquelas melhorias daquela praça velhador Humberto muito sábio nas suas colocações até fiquei surpreso vossa excelência não com a excelência mas aí o seu pedido e a cobrança contra o hospital da Silva Vargas o presidente em geral vereadora Marlene enfim esqueça todos os vereadores o hospital eu acho que não tem nem mais falado nem do presidente porque eu estou aqui na casa desde 96 eu nunca vi assim uma presidência do hospital diretoria que trabalhasse em harmonia como executivo sempre essa confusão essa briga e triste é o que? quem paga a conta é o povo e essa agora nos últimos meses essa confusão você está lá no hospital vai falar a primeira coisa quem vem é reclamar o município comprou o hospital está devendo a primeira coisa é reclamar mas não estão votando foi 300 mais 600 mais 150 dinheiro para ele e as precessões de conta não estão vendo mas agora o vereador o vereador pediu não vou aguardar não já estou convocado só falta uma cada presidente do hospital e secretário de saúde e após mandar o avancete o presidente do vossa excelência está aí convocando o bravo o sentimento nem vai tirar dúvida é porque nós já sabemos o que está acontecendo nós queremos que já for aí o secretário de saúde e o presidente tornar em público o que realmente está acontecendo quebrar essa tal de caixa preta que tem quebrar o de saber porque nós vereadores todos aqui somos responsáveis pelo seu mandato e sabe a todos são compromissos com o povo ninguém está aqui por acaso então o que não sabe os seus deveres e nós temos mandado nós temos ajudado sim quando o vereador sabiamente falou a mensagem que é quesitiva podia ficar quarenta e cinco mas meu Deus do céu bota fogo até da casa se ficasse quarenta e cinco o dia aqui coitado de vereadores porque se chega o vereador rei no hospital pelo Lundilon vem pedir emprego nós não podemos nem fiscalizar se for lá fiscalizado eu estou pedindo emprego né eu e o Lundilon somos taxados de emprego não tem nada a conta com o Caquinha até meu amigo não tem nada a conta com a pessoa vejo até que ele tem feito em si uma boa administração inclusive com obra muita melhoria em obra em obra em obra em outro lado e tanta obra no hospital mas precisamos da pressão de moda nós somos responsáveis muito simples de repasse então nós temos que fiscalizar então na verdade o Humberto vai ter a certeza que logo após chegando de informação nós estamos convocando o secretário e o senhor ali após ficar aqui quanto a os exames e essa situação que o Marcelo falou que tem hoje que tem prioridade eu tenho certeza sem dúvida que a secretária de saúde não é conhecedora ou ela é conhecedora está tentando mudar e não está conseguindo porque isso aí é grave botar pessoas em certo tempo já pré-candidato são pré-candidato falta dois anos e vem para a eleição mas são pré-candidato ele é novo aí começa a ter aquele favorecimento Pedro tem o exame mas João não tem porque João é do outro lado do lado do Lange do Mar não tem prioridade isso tem que acabar aliás não tinha que ter apagreado não tem que ver a todos a doutora do Gentil nem quem está aí em casa cada cidador tem o direito e chega até conseguir seu exame como era para ter o direito a gente esse é o transporte pago pelo município mas infelizmente a gente mora na cidade pequena o cidadão é amigo do Dilon a mil reis pede o favor que a gente tem que acabar atendendo da diferença do Vossa Excelência do Rio do vereador Maré do governo do Kraut aí quando o vereador atende vai lá o cidadão e eu sim a vereadora do estado público então pode então o cidadão vai morrer pede uma radioterapia ou equipoterapia tem que fazer 30 dias vou fazer um porque a gente vai de Niterói rir como é que faz? vai lá o cidadão e as portas não tem carro como disse o vereador Dilon já aconteceu comigo do governo 10 horas de carro na minha casa com o celular ah o vereador rio ficar com a barra marcado e cara agora pegou fazer aí você vai deixar sem fazer? não nós estamos fazendo até fazendo uma coisa de cidadão de humanidade para as pessoas o Vossa Excelência está de parabéns eu vejo o Vossa Excelência é incansável tanto no social o Vossa Excelência é incansável que é a Cidade Social e como ter ajudado o defenso da Secretaria de Saúde e ter ajudado dentro do hospital também quando o carro dá um pagamento faltou o Cidade de Tão faltou o Vossa Excelência está lá o problema quero que tenha essa harmonia do presidente do hospital também com o Executivo com a Secretaria de Saúde com o Legislativo que a coisa dá que prevê que os aposentaram agora não se pode chega no hospital quando tem obstetra tem pediatra a gestão de falar manda para Araguão tem que ficar rolando o que aconteceu não adianta falar que não o que aconteceu com o cara empregado do meu filho foi no hospital tinha pediatra não tinha obstetra aí Araguão manda a mão São Gonçalo a vereadora ministra de feita e a secretária ajudou o hospital acabou que vem às 40 semanas quase que vier de bebe essas coisas que acontece ele não manda não fez não fica quietinho o cidadão do CTR repetitivo que sofreu um acidente o garoto ele foi ao hospital da semana o médico estava lá disse para o você é um cirúrgico não ia ter jeito estava praticamente com morte mas foi obisso o hospital não atendeu veio para morro pelo último morro mas ninguém manda no face isso mas por quê? porque o médico estava lá no centro cirúrgico mas se o cidadão tivesse chance de vida ele ia morrer porque o seu atendimento do médico o hospital não pode ter o médico ele está ali na energia se atendeu ele não tem que largar a energia do centro cirúrgico não ele está ali chegou um infartado chegou um AVC vai morrer porque até terminar o atendimento do centro cirúrgico não pode ser porque o dinheiro está indo não é verdade está lá agora um ganha 86 outro ganha 60 tanto aí faz o aviso o chefe vai vir com o papo três funções quando o filão não faz nenhuma que presta não pode ser assim se tem o dinheiro se tem o dinheiro contrata com o pacor do centro cirúrgico com a companhia da frente com o pediata com o absterdito a minha revolta a minha indignação porque essas coisas não vão para a frente não pode não não então nós precisamos que essa transparência essa caixa preta seja quebrada que pode estar que eu conheço o legislativo o executivo a população tá espero que logo após a convocação que os dois secretários e o presidente do hospital a coisa tenha mudado e com transparência tá não estou aqui criticando o presidente do hospital as críticas o poder constitutivo na Evalho tá como os vereadores aqui da base do governo mas que isso não estão ajudando o prefeito né você está de parabéns ajudando o executivo então nós esperamos que agora né que coisa venha a dar nós vereadores responsáveis pela cidade que é só o prefeito cobramos mais o executivo cobramos o prefeito no hospital tá nós estamos falando da saúde para dar mensagens mas temos que falar também da educação da segurança né você está de parabéns aí caçado né cobrando a convocação do secretário dia 21 é iluminação pública não derrônia né se faz o secundão essa cidade está no escuro não está lá no vazio tem rua que está tudo escuro no parque idioma tem rua que está no deserto então temos que começar tem um ano e sete meses coisa não pode ficar parada mas merendor aí tem festa se tem festa em dia né complicado aí falta iluminação tá faltando remédio exames não pode ser assim temos que conversar com o executivo as prioridades será que a prioridade é festa ou é o transporte do paciente temos que ver mas fica aqui a minha exploração parabenizo a todos com excelentes reuniões reuniões é já boa sorte a doutora Daniel que Deus pode abençoar né nossa cidade cidade é coletora o município pode trabalhar que possa ajudar também o executivo com a sua experiência e junto né poder construir um rio por rio também abraço cerrada sessão pediu a atenção a todos marca a próxima que nós vamos parar quem não fez eu dou a primeira trezentos e quarenta ao seu lado em todos os momentos programa Flávio Azevedo beleza minha gente vamos em frente programa Flávio Azevedo Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense boa tarde pra você que está ligado aí no nosso programa seja muito bem-vindo sempre estamos aqui repercutindo a sessão de ontem da Câmara Municipal de Rio Bonito né um abraço aos amigos que estão ligados aí na nossa programação né destacar algumas questões aí que já haviam sido ponderadas por mim antes do intervalo comercial né etc e tal mas o vereador de longe está dizendo aqui de pacientes há cinco meses aguardando exame vereador tem mais tem gente com mais tempo eu conheço gente que está com aguardando a secretaria aprovar a autorização autorizar exame desde a época da dona Solange dois anos da dona Solange mais um ano e meio agora do prefeito Mandiucão e o resultado não chegou esse negócio de exame demorar isso é um problema crônico e muito antigo né essa lógica de ter que falar com fulano pra marcar um carro pra marcar um exame pra conseguir um remédio pra conseguir uma cama no hospital pra conseguir lá um determinado benefício um leite especial alguma coisa que dá enrolada receber um pagamento de um serviço prestado ao município fala com fulano que ele resolve não deixa a hipocrisia de lado pessoal isso acontece há muitos anos o governo quando ele assume ele já identifica os candidatos a vereador que foram derrotados no seu palanque na eleição que acabou e coloca essas pessoas em determinados espaços onde ela vá fazer serviços que a população que não tem muito conhecimento de causa acaba entendendo que aquilo ali é a favor e acha que o sujeito é muito bom por causa disso minha gente vamos largar a bobagem de lado o cara que leva um trator pra patrolar a sua rua ele tá mais fazendo mais do que obrigação dele então vamos entender que os problemas quando acontecem é colocar dificuldade pra vender facilidade a sua rua que está esburacada o trator não passa e a patroa não passa com regularidade na sua estrada pra você exatamente precisar ligar pra alguém falar com alguém aí a patroa aparece pra dar lá uma calibrada na sua estrada e você fica achando que aquele fulano manda pra Cacilda e quando chega na época da eleição ele vai levar o seu voto porque está te oferecendo um serviço que na verdade é seu direito eu gosto muito de uma frase que eu vejo no Facebook que diz assim as pessoas ficam elogiando elogiando os políticos pelos serviços que fazem é a mesma coisa de você bater palmas pro caixa eletrônico do banco quando ele dá a você o dinheiro que é teu então na verdade essa galera que está marcando exame essa galera que está agotando o patroa pra passar na sua estrada essa galera que está ajeitando o carro pra você ir pra lá pra cá etc e tal arrumando médico desculpa não tem favor algum aí o cara está lá pra isso simplesmente nós brasileiros somos bem abobalhados não conhecemos os nossos direitos adoramos alguém que faça as coisas pela gente se o cara puder arrumar alguém pra fazer um filho na mulher dele desculpa a minha trouxeria na minha fala mas no Brasil no Brasil eu tenho desconfiança que existem pessoas que ficam procurando um sujeito pra fazer um filho na mulher dele porque ele não quer ter trabalho não quer ter trabalho nem fazer um filho tudo é disso é um grau de eu estou vendo o general Mourão vice do Jair Bolsonaro sendo extremamente criticado porque ele falou de uma certa preguiça de nós brasileiros e estão baixando a lei no cara como se nós fôssemos muito trabalhadores aqui o general Mourão está certíssimo nós somos extremamente preguiçosos adorando uma boquinha adorando uma vantagem adorando uma esqueninha todos nós gostamos disso nós eu estou falando no plural eu estou nesse pacote também não sou extraterrestre não eu sou brasileiro e penso as marias também a gente adora uma facilidade é por isso que o Brasil está do jeito que dá a educação está do jeito que dá não é só porque a escola está caindo está sucateada não a escola está do jeito que dá porque nós pais transferimos a nossa responsabilidade de ensinar e educar nossos filhos para o professor para a aula de malé para a aula de capoeira para a igreja para o cara que ensina a jogar futebol na quadra da esquina e etc etc nós somos preguiçosos sim não gostamos muito de serviço isso é natural e não é só nós brasileiros não é uma característica nossa sul-americana o general Mourão está sendo sim não me vem pra cá essa turma de abobalhado de esquerda ah o cara falou um absurdo não falou um absurdo ele simplesmente falou algo que ninguém tem coragem de falar porque certamente vai aparecer um monte de babaca chateados porque alguém falou uma verdade e é isso não gostamos de trabalhar a palavra trabalho ela deriva de uma palavra da latina chamada trivipalio e aí já que a galera gosta de recorrer à esquerda vamos lá vamos falar aqui de Roberto da Mata um antropólogo importante brasileiro que escreve vários livros entre eles um livro chamado que faz o Brasil Brasil e ele fala sobre a coxa de retalhos caldo de cultura não sei o que tudo aquilo que o Mourão falou ali o antropólogo Olga da Mata e essa rapaziada da antropologia da sociologia das ciências sociais são todos de esquerda mas esse pensador ele é claro quando ele fala disso a palavra trabalho a nossa palavra trabalho ela deriva do termo trivipalio trivipalio era um instrumento de suplício de tortura existia lá na Idade Média um instrumento de tortura chamado tripalio e como nós não gostamos de trabalhar começamos a chamar a atividade profissional de trabalho porque remete a palavra tripalio simples assim a planta batata minha gente isso é natural nosso é cultural nosso não gostamos de adorarmos um domingo um feriado um feriadão isso é nosso agora vamos querer fugir dessa peculiaridade nossa isso precisa corrigir precisa claro que precisa mas não vai corrigir ignorando esse traço cultural nosso sim senhor a indolência a malandragem eu só discordo do Mourão quando ele diz que a malandragem é do negro a indolência é do índio e que não sei o que então eu discordo disso tudo aí eu discordo não tem esse negócio de indolência de uma malandragem de outra aí eu discordo mas que existe indolência preguiça malandragem e tal adorar 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 caminhar nas costas dos outros ser carregado tudo isso é um traço natural de nós brasileiros tá aí todo mundo dizendo que vai votar com o Lula que tá preso porque arrumou aí um caralho lá porque não eu lembro que o Lula era presidente eu comprei geladeira e televisão eu comia melhor eu ganhava um pouco mais quem tá preocupado que o Lula é uma picareta que o Lula quebrou o país que o Lula instalou uma padrilha no nosso país ninguém tá preocupado com isso a preocupação é que no tempo do Lula eu tava almoçando jantando no tempo do Lula eu comprei não sei o que no tempo do Lula todo mundo pensando nas benesses e nas boquinhas tal qual o Lula também pensou quando ação tomou com sua padrilha os cofres do país o Lula é mais um malandro mais um violente mais um brasileiro quanto um dos dois e é por isso que eu digo que os nossos políticos nos representam sobretudo quando eles são picareta nas e vagabundos porque nós somos nós somos um malandro né gente nós devemos pular desvermear reclamar o que é não gostamos de trabalho a palavra trabalho significa deriva do termo tripário o tripário é um instrumento de tortura usado na idade média então a palavra trabalho é tão desagradável para os povos latidos que você usa deriva o termo daquela palavra tripário usada lá na idade média olha a bola se a gente vai discutir história então tá aqui vamos discutir história pronto é assim que funciona então o que é muito lítido minha gente que essa malandragem que os vereadores estão apontando isso acontece tanto tempo isso acontece há muitos anos isso acontece hoje esse negócio um cara assume e bota o pessoal dele bota um para marcar o exame bota outro para passar a patroa bota outro para desentupir esgoto e limpar a fossa bota outro lá para fazer não sei o que bota outro para levar remédio na casa do fulano enquanto isso bota outro para fazer curativo bota outro para fazer não sei o que e essa galera vai ser candidata daqui a pouco é assim que funciona entra governo sai governo e o bonito tanguático jardim por aí em nova friburgo em nova venece no ceará em roraima é assim no brasil inteiro é assim no brasil então vamos lá para o que eu cresci de lado porque se mudar o prefeito e entrar no mundo do cara vai ter a mesma coisa alguém lá marcando exame alguém marcando médico etc então o governo que saiu era assim o governo que estava antes que é esse que está agora também era assim o anterior era assim é uma prática comum esse monopólio de exames de veículos a marcar de benefícios que é nosso direito mas os caras oferecem como se fosse pavor simples assim é nosso direito a qualidade do atendimento de saúde na educação na segurança é direito nosso ter esse serviço e os caras que estão inseridos na política nos vendem isso como se fosse um favor infelizmente pela falta de educação escolaridade cultura e esclarecimento das pessoas e eu não acredito nisso que é realmente favor não é aquele exame que o cara está botando o seu nome na vizinha lá você já pagou por ele através dos seus impostos mas a gente não sabe disso porque a gente tem preguiça como disse o senhor o general Mourão a gente tem preguiça de ler e se informar assuntos como esse que eu estou tratando aqui uma fala um contexto desse que eu estou trazendo isso não vai embora pelo contrário tem gente que fica puto da vida com essas vinhas declarações fortes mas é isso eu não vou deixar de falar isso eu não vou ter alguém que ficou ofendido mas essa é a realidade lamento essa é a realidade o que na verdade gostariam que o general Mourão que é vice-presidente do Bolsonaro detalhe não voto do Bolsonaro não tá isso que eu estou falando não é propaganda do Bolsonaro não só estou dando um exemplo meu voto não é do Bolsonaro então eu posso ficar com muita vontade aqui para falar do Mourão estou vendo o Mourão tomando porrada é porque eu estou falando a verdade nós somos preguiçosos adoramos o esquema adoramos uma pouquinho 80 ou 90% da população brasileira é assim nós temos esse vírus conosco da preguiça do esquema da vantagem do não sei o que etc do benefício votar para um cara que vai me dar o que o político quando chega na casa do fulano a primeira coisa que ele fala é o seguinte mas você está dando o que o entorno político já chega perguntando o que você está precisando olha bom nós estamos precisando de gente honesta ética decente governando o país sem assaltar os copos da nação os copos do estado os copos dos municípios é isso que nós precisamos esse negócio de tijolo areia cimento dentadura morte para uma mulher que ficou menstruada até esteropéia ou candidato pelo amor de Deus então hoje a gente toma vergonha cara hoje não é que você continua comodante então está escrito o que o general Mourão falou está certinho tem um monte de gente votando no Lula preso porque não que eu comia melhor como o Lula era presidente o cara esquece toda a bandareira não todo mundo ropa então é melhor eu votar todo mundo ropa eu vou votar naquele que o meu salário era um pouquinho eu ia no shopping toda 20 de semana quando o Lula era presidente então eu vou votar dele e lasque-se se o cara pilhou a Petrobras se o cara reventou o país então é esse tipo de preguiça que o general Mourão e a literatura que estuda o comportamento brasileiro está apontando nós somos malandros somos sim doentes não gostamos de trabalho isso é natural gente o Brasil é o país que mais tem feriado tudo é motivo para um churrasco para um carnaval para um tambor é assim cara agora nós vamos fugir desse traço não todos nós somos assim precisa mudar penso que sim vai mudar amanhã nessa eleição não nós precisamos ir ir caminhando nessa direção não adianta ficar ofendido não adianta ficar tristinho nem picudinho com isso porque é assim é um traço cultural nosso não adianta ficar periculagem periculado que essa é a realidade o gênero Mourão está certinho quando assim diz nós temos aí uma turma de preguiça que vive aí enrolada em bandeira vermelha de esquerda que defendem a preguiça como ato institucional e que ficam aí reclamando quando essas observações são apontadas mas gente isso é um traço cultural nosso não é só do brasileiro não é do latino os povos latinos são assim eu fiquei um rato sentado quatro anos na faculdade estudando ciências sociais cultura do celular de gênero exatamente pra isso sabe pra que? que eu fiquei um rato sentado na faculdade estudando o comportamento da nossa gente pra falar aquilo que você precisa ouvir pra eu vender o meu produto pra você pra isso que na faculdade de comunicação social onde nós temos a modalidade jornalismo e a modalidade publicidade jornalismo e publicidade são as duas modalidades dentro da comunicação social a gente fica quatro anos com o rato sentado na faculdade pra descobrir quem é o público que vai ler que vai ouvir que vai assistir o que eu falo pra eu poder empurrar o meu produto pra você pra convencer você que aquele produto é bom e eu transgrito todas essas leis da comunicação social não era pra eu estar falando nada disso aqui que eu falo e é por isso que eu sou dono do meu nariz dono da minha mídia eu não recebo ordem por conta disso porque eu quero falar aquilo que não precisa ser dito não tô aqui pra fazer aquilo que eu estudei lá na faculdade porque aquilo lá é só laurada é a manutenção do estado do status quo dessa bagunça que tá ali é o que a gente estuda lá eu fiquei quatro anos sendo treinado pra enrolar o povo pra chegar aqui e dizer que o Lula Bolsonaro sei lá é bom pra cacilha por conta disso pra dizer que o Mande Ocão assolante são lindos e maravilhosos nós temos dez vereadores perfeitos nós temos três maravilhosos em Itaguá mais nove maravilhosos em Silvio Jardim e vinte lá em São Gonçalo etc e tal são pessoas lindas e encantadoras eu fui treinado pra fazer você acreditar nisso quatro anos raposentado na faculdade aprendendo isso não vou fazer faço sempre ao contrário e por isso muita gente fica chateada nós somos preguiçosos gostamos de comida enlatada porque a gente tem preguiça de cozinhar gostamos de pegar o primeiro produto na prateleira porque a gente tem preguiça de abaixar um pouquinho e olhar o produto que às vezes é melhor mais barato mas vai na prateleira ali embaixo longe dos olhos a política é assim é assim que funciona nós temos aí nomes que estão se sobressaindo na campanha eleitoral pra que esse nome fique à frente dos seus olhos pra você não ter como sabe-se que o povo brasileiro é preguiçoso que ele não vai pesquisar que ele não vai investigar que ele não vai olhar a vida das pessoas quem é cada um então bons produtos que estão na parte mais baixa da prateleira estão sem ser olhados e aí tem dois trens aqui no alto da prateleira na altura dos olhos vocês já observaram que os produtos que ficam na prateleira na altura dos nossos olhos no supermercado é sempre aquelas marcas famosas que vendem mais e nós sem nenhuma cerimônia sem parar de pensar sem parar pra olhar o preço pegamos aquele produto botando no carrinho e vamos embora então mais ou menos assim eu não podia deixar de fazer essa colocação pra aqueles que estão aí ligados e antenados do nosso programa claro, eu preciso preciso de ir embora preciso de ir embora porque está quase na hora do meu amigo Rangel chegar por aqui com o programa Sol Poente mas eu quero finalizar nossa programação aqui nessa tarde falando aí dos pais eu quero finalizar nossa programação falando dos pais próximo domingo vamos aqui virar o disco vamos aqui virar o disco agora torce a carrapeta próximo domingo é dia dos pais comecei o programa falando dia dos pais quero finalizar falando também dia dos pais nessa homenagem aos pais eu não tenho mais o meu pai mas ele está sempre perto de mim por conta desse livrão aqui onde estão os manuscritos de suas poesias seus texos suas regressões e no dia 17 de julho de 2010 num sábado chuvoso está escrito tudo isso aqui o papai sempre colocado nas poesias dele a data e como é que está no dia tem um texto chamado A Chegada do Papai e diz assim o pai eterno no combatente exausto chega a tarde no seu lar o filho dá um grito de contente e vai muito feliz o encontrar abraça-se dele ao rosto soarento e sente o forte cheiro do labor para o pai este é o mais doce momento que o encorajos ou o Estado os transpôr andou muito distante de forasteiro saudoso do aconchego do seu lar e realiza o seu sonho ao viçareiro sua amada e o seu filho encontrar existe algum prêmio mais sublime do que o amor que desse laço se exprime que faz fremir bem dos corações os laços da mais pura amizade pai mãe e filhos que se amam de verdade e aqui nascem as mais doces emoções esse é um texto uma poesia sobre o pai escrito por Francisco Azevedo meu pai e eu deixo pra você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo nessa sexta-feira que antecede o dia dos pais que será celebrado no próximo domingo beijo no coração de todos os amigos que papai do céu abençoe cada um rica e abundantemente e que na próxima segunda-feira possamos estar aqui juntos outra vez para mais um programa Flávio Azevedo abraço grande bom fim de semana papai do céu siga nos abençoando sempre e eu vou ficando por aqui com mais um programa Flávio Azevedo até segunda minha gente uma da tarde aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense lembrando pra você que o programa Flávio Azevedo vai ao ar com o apoio de Baeta Gás Escola Criar Instituto Flutão Conhecer Geni Móveis Sabor Carioca Boteco do Miranda Vivermede Padaria e Mestre Fabinho Lava Jato Terefrutas Grand Medicina Laboratorial Drogarias Viva Mais nossos parceiros aqui abraço grande sucesso beijo no coração de todos e eu vou ficando por aqui valeu gente abraços tudo de bom bom fim de semana e até segunda-feira A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo Flávio Azevedo Flávio Azevedo Jornal Música Legenda Adriana Zanotto